Fim de papo para o cronômetro aí, Patrick Lopes, Atlético Mineiro, campeão mineiro de 2024. Obviamente, né, os jogadores do Atlético ali fazendo a sua comemoração, que é justa. O Atlético venceu na bola e a gente sabe reconhecer isso, né, Patrick? O Atlético fez um bom primeiro tempo, fez três gols. O Larcamó recuou demais o time do Cruzeiro. O Atlético chamou o Atlético para cima no momento que o Atlético, que o Cruzeiro era melhor no jogo, quis sentar com o resultado debaixo do braço, um a zero. O Atlético foi lá e buscou. Empatou, virou e ampliou. E a verdade, né, eu não vou ficar passando pano aqui não, especialmente no jogo de hoje. No jogo passado, Patrick, foi um pouco mais equilibrado. O Atlético fez um bom primeiro tempo e o Cruzeiro fez um bom segundo tempo, né? Hoje o Cruzeiro fez aquele primeiro tempo mais morno, esperando ali um pouco. E no segundo tempo, quando fez um a zero, o Larcamó falou, opa, vou jogar pelo resultado. Vou segurar o time. O Atlético veio para cima, buscou a virada e a campeão mineiro. Dos 90 minutos na partida de hoje, o Cruzeiro foi melhor em 16. 16, 16 minutos somente, foi justamente do início até o gol e até a mudança do Larcamó no segundo tempo. Toda na conta do Larcamó, essa perda da final do Mineiro. Que o Cruzeiro estava sendo campeão desde os 25 do segundo, quando já tinha ainda já feito o gol, mas já tomou o empate. A mudança do Larcamó, e vou repetir, tá bom? Então, em quatro tempos da final, o Larcamó foi péssimo em três. Lá no primeiro tempo, com as coisas de Machado, Neres, Lucas e de Albi Marlon. No segundo tempo, ele consegue mudar, e nós falamos tanto, que o exemplo que ele teve lá na Arena Meu Rival Venceu, o serviço de exemplo aqui, na escalação, não foi refletido nisso. Porque logo de cara, na escalação, a gente viu o Neres com o João Marcelo no banco de reservas. Até falei, né? Tinha que ser algo plausível. E não era, porque o João Marcelo entrou no segundo tempo, então condições físicas ele tinha. Enfim. E depois, o Cruzeiro inicia bem o segundo tempo. Consegue fazer o gol. A torcida praticamente faz esse Mineirão balançar. O contexto todo a favor do Cruzeiro. O Cruzeiro conseguia, mesmo com a zero, continuar gerando oportunidades. O Atlético estava baqueado em campo, porque o Cruzeiro dominou o meio de campo, conseguiu os rebotes. Aí vem a troca, aos 16 segundos do tempo. João Marcelo na entrada do Matheus Vital. Aí ele brincou. Falei ainda, tomara que não venha surgir o efeito contrário. Porque, na minha opinião, não era necessário, nesse exato momento, essa troca corre o risco do Atlético crescer dentro da partida. E aí, uma coisa que eu tenho criticado muito no Larcamão, que é o cara que eu defendo até então, é a leitura de jogo no qual ele tem feito péssimas trocas. Elogiei a leitura de jogo durante a partida, somente no segundo jogo do final. Mas hoje, mais uma vez, ele demonstrou que precisa melhorar muito, muito esse quesito de leitura de jogo durante o contexto da partida. Porque hoje, mais uma vez, ele trouxe o Atlético para dentro do campo do Cruzeiro. E o Cruzeiro, pasmem, em 30 minutos, tomou 3 gols. Tudo na conta do Larcamão. Os jogadores do Cruzeiro ainda estão ali em campo. Tô vendo ali o Papagaio, o Lucas Silva e mais um outro aí, não sei quem. Conversando alguma coisa ali com a arbitragem. Vai saindo ali agora o Papagaio. O Zé Ivaldo vai deixando o campo ali também. Invadiram o campo ali, ó. Alguém invadiu o campo. Tá correndo ali, ó. Ó, tem um moleque que invadiu o campo ali, ó. Ele foi abraçar o Matheus Pereira. Ele foi abraçar ou cobrar? O cara invadiu o campo ali, ó. Tá falando alguma coisa com o Matheus Pereira. Já foi capturado. E vai sendo retirado de campo ali agora o torcedor. Um cara só. É, parece que ele fez só uma cobrança ali, apontando para o torcedor. Dizendo, mais ou menos assim, né, pela leitura aqui de longe, né. Olha isso aqui, olha o que vocês fizeram, enfim, algo do tipo. Os jogadores têm sua responsabilidade? Logicamente. Mas o maior responsável é o treinador. Tudo na conta do Larcamão. Eu tenho propriedade para falar, porque é um dos caras que eu defendi aí até então continuidade para ele. Mas realmente nessa final do Mineiro, nas duas partidas, muito mal o Larcamão. Infelizmente, não serviu de lição o primeiro jogo da final, porque refletiu na escalação. O Neres continuou titular. E aos 16 segundos do tempo, ele faz uma troca que não era necessário fazer. Enfim, 3-1 para o Atlético. Mais uma vez, tá? Justo. O Atlético foi melhor na partida desde o início até o fim. Inclusive, no primeiro tempo, por causa da escolha do Larcamão, o Neres entregou 3. O Atlético só não fez gol porque foi incapaz de poder finalizar dentro do gol do Cruzeiro. O Cruzeiro teve a oportunidade aqui, dentro da sua casa, de levantar o título do Campeonato Mineiro. Depois de 5 anos, em 30 minutos, perdeu o título. A pergunta que fica é, para que recuar o time quando você está ganhando de 1 a 0, velho? Cara, ô Patrick, a chance maior de você deixar o adversário vir para cima e matar o jogo no contra-ataque, talvez é menos arriscado do que você abrir mão do ataque e passar 30 minutos se defendendo, cara. Contra um time que tem qualidade do meio para frente. Correto ou não? Correto. Você ainda falou, né? Quando o Atlético empata, você falou. O Atlético já estava em cima em busca do segundo gol. O Atlético tinha achado a mina pelo lado direito, principalmente com a entrada do Gustavo Scappo pelo outro lado. Eu falei ainda, apesar da troca de um jogador defensivo no lugar do Matheus Vittal, que era um jogador defensivo, o que você imagina? O Cruzeiro vai ter superioridade no campo defensivo. E não foi o caso. O Atlético, a partir das trocas, mesmo o Cruzeiro com mais um zagueiro desnecessário naquele momento, o Atlético era superior no campo de ataque do Cruzeiro. O Cruzeiro fez 1 a 0, gente. O Cruzeiro quase fez o segundo. Era manter aquilo ali. Tira o Matheus Vittal, põe o Cifuentes. Tira o Matheus Vittal, põe velocidade, Barreal. Tira o Matheus Vittal, põe o Robert de velocidade. Não. Trouxe o Atlético para dentro de campo, Omar, ficou mais. Romero e Lucas Silva ficam mais na contenção, porque os espaços vão começar a aparecer. O Atlético fez 3 mudanças. Na verdade, fez antes o gol. E realmente fez uma leitura muito bem. Hoje, o Gabriel Milito, em pouco tempo de Atlético, as mudanças no qual ele fez no segundo tempo, mostrando que tem mais conhecimento do seu elenco em 15 dias de Atlético Mineiro do que o Larcamão, que está aqui há quase 4 meses, podemos assim dizer. Enfim, custou muito caro, como eu disse, né? Em 30 minutos, o Larcamão jogou fora a vantagem, a grande vantagem que o Cruzeiro tinha, que eu falei. Com a 0, o Cruzeiro ainda estava em cima. Foi fazer as trocas, o Atlético veio, meu querido. Engoliu o Cruzeiro aqui, em 30 minutos, fez os gols. E é aqui, tá? Aí não viu o lance do pênalti, tá bom? Mas do jeito que o Atlético estava se postando dentro de campo. E o Cruzeiro dentro de campo, o Atlético ia achar esse segundo gol, seja no pênalti que foi no Lucas Silva ou em uma outra oportunidade, tá? O Atlético realmente estava conseguindo encontrar os espaços necessários para levar perigo ao gol do Rafael Cabral. Enfim, justiça hoje, pelo menos, em campo foi feita, o Atlético foi melhor. E quando a gente pega uma final de dois jogos, quatro tempos, o Atlético foi melhor em três. Três e meio, posso assim dizer. Porque o Cruzeiro foi melhor, na minha opinião, no primeiro tempo lá. Apesar que teve o primeiro tempo lá, né? E nesse jogo, somente em 16 minutos, foi do primeiro minuto do segundo tempo até os 16, quando o Larcamão faz a escolha do Marcelo para a saída do Matheus Vital. Ah, mano, desanima, viu, velho? Nossa Senhora, bicho. Vamos lá. Nós vamos descer ali agora, né? O Atlético vai fazer a comemoração dele de título, Patrick. Vou te pedir a gentileza de pegar o Superchat, tá até aberto aí, fazendo favor. E eu vou descer lá, para poder ouvir os jogadores do Cruzeiro e ouvir o Larcamão. Hoje vai ser longo esse pós-jogo, viu, Patrick? Vai. Vai porque vai custar passar. Ó, você pode ficar à vontade, comentar o jogo, pegar o Superchat, conversar com a galera. Eu vou descer lá para poder me posicionar. Beleza, meu querido. Muitos, muitos Superchat, hein? Nem sei aonde que nós paramos aqui. Mas enfim, né? Rodrigo Carlos mandou R$2,00 de Superchat. Bota na conta do Larcamão, rapaziada. Leandro Ribeiro também mandou doizão. Vergonha, treinador fraco. Lucão Gameplay mandou R$5,00. O Larcamão é frouxo e burro. É, o Luiz Roberto Martins falou. Pênalti claro, absurdo. Não culpo nenhum Larcamão. Responsável por essa punição ao João Pedro. Tem que ser demitido amanhã. Cadê a velocidade do time? Até acho que o Cruzeiro tinha no banco de reservas, né? Com o Robert, outro menino da base. E até o próprio Barreal, que na minha opinião, custou entrar na partida. Sandro Rodrigues também mandou 5,00. Falou, dois campeonatos com resultados na mão. E esse técnico entrega. Tem a questão também lá do Souza, né? Custou caro também a leitura de jogo. Ou melhor dizendo, né? A falta de leitura do jogo, tanto do Larcamão e também dos jogadores naquela oportunidade. O Alisson Oliveira mandou doizão de Superchat também. Parabéns, Cabral Neres, Lucas Silva e Larcamão. Lucão Gameplay mandou mais 5,00. Falou, se tiver homem na diretoria, esse cara tem que ser demitido no vestiário. Leandro Ribeiro mandou doizão. O Patrick tem medo do técnico. Cobra ou se é covarda? Cobrei aqui, inclusive. Coloquei na conta dele esse título porque, realmente, em três tempos ele entregou para o Atlético. O Gabriel, na verdade, Leandro, né? O Gabriel mandou doizão. Não mandou mensagem nenhuma. 3FF. Podem chorar e fazer nossa gracinha aqui, né? Gabriel Rodrigues mandou mais dezão. Vou ir ajeitando aqui, tá, Patrick? Pode descer lá. Deixa o Larcamão. Ótimo técnico. Frederico Cabral também mandou doizão. Fora Larcamão. Pede para sair. Kelvin Ribeiro mandou dezão. Ed Carlos Suárez também mandou dezão. Boa noite, amigos. Larcamão é fraco. Mas temos que ser justos também, né? O nível do elenco... E não dá para se comparar. Basta ver quando foram feitas as substituições. Acho que não foi tanto isso, viu? Ed Carlos, respeito a sua mensagem. Mas, por exemplo, no segundo tempo da partida, quando o Larcamão faz as mudanças aquelas realmente que tinham que ser feitas, primeiramente o Zé Ivaldo, que não era para ter sido reserva, o Cruzeiro foi superior ao Atlético ainda nas mudanças, né? Hoje, realmente, as mudanças do Larcamão não serviu nada de exemplo lá no primeiro jogo. Ele fez com que o Cruzeiro, né? Abaixasse mais ainda, tecnicamente, e de qualidade. O Atlético, com justiça, foi o campeão mineiro. Bruno Santiago mandou cincão. Um abraço para você. Na transmissão do Sport TV, os caras sorrindo das substituições do Cruzeiro, com gasolina, papagaia, etc. Mas, Ronaldo, hoje está feliz, pois ele não é cruzeirense. E mandou cincão aqui. O sonho do shape, é isso mesmo? Diogo, como com 15 minutos do segundo tempo, o técnico me tira o cara do gol para recuar o time e chamar as frangas para cima? Burro, cruzeirense não tem paz. Acho que eu esgotei, né? O Ailton Soares também tinha mandado cincão. O Alisson Oliveira também. E o treinador, que a maioria pediu paciência, eu fui, inclusive, um dos, né? E hoje eu já estou perdendo a paciência com o Larcamão. Leandro Ribeiro também mandou doizão. Marcos M, enfim. Tamo junto. Acho que eu esgotei o superchat aqui. Diogo, daqui a pouco, já está descendo lá para a entrevista coletiva. Vamos ver, né? O que o Larcamão vai explicar. Na verdade, não tem explicação, né? Mas, enfim. Vamos ver o que ele vai arrumar de desculpa para essas mudanças aí. Tanto do Neres desde o início e aos 16, no segundo tempo, quando faz a troca do João Marcelo pelo Matheus Vittal. Enfim. Ai, cara. Essa é desanimador. Sabe por quê? Quando o Cruzeiro faz 1x0 com o Matheus Vittal, vem uma bela jogada pelo lado esquerdo. Assistência do Matheus Pereira. Oi. Apareceu não, né? Enfim, quando o Cruzeiro faz 1x0 ali com o Matheus Vittal, eu falei, gente do céu. Meu Deus. Agora, meu querido, o Cruzeiro, que antes precisava de tomar um gol, agora precisa de tomar dois gols. E detalhe, o Cruzeiro fez um gol e continuou em cima, gerando oportunidades para fazer o segundo. O Atlético estava baqueado, desnorteado em campo. Então, assim, cara, foi a mudança. Não tem como falar que não foi. Foi a mudança. A mudança muito mal feita pelo Larcamão, né? A única leitura de jogo que o Larcamão fez bem durante o contexto da partida foi em duas oportunidades, até então em 13 jogos. Na terceira rodada do Campeonato Mineiro contra o Atlético, lá na Arena, o meu rival venceu. Quando ele faz as trocas, naquele momento estava 0x0. Quando o Japa e o João Pedro entram e o Cruzeiro conseguem ali achar os espaços, ele fez a leitura correta, tanto que o Cruzeiro conseguiu a vitória naquela partida. E a outra vez, em 13 jogos, ele conseguiu uma leitura, mas diante daquilo que ele mesmo tinha proporcionado de ruim para o Cruzeiro, foi quando ele troca o Zé Ivaldo pelo Lucas e o Zé Ivaldo e dá uma consertada, o Cruzeiro cresce na partida e busca um empate. Fato é, em 13 jogos é muito pouco. Um time que tem poucas já realmente peças para poder mudar o contexto da partida, o Larcamão precisa melhorar uma leitura de jogo, porque já custou caro duas vezes. Contra o Souza, lá na Copa do Brasil, quando ele me tira, de certa forma, jogadores para colocar Ian Lucas para buscar o gol. Coisa tomou o gol e colocou o Ian Lucas, está de brincadeira, né? É verdade que até então, naquele momento, não tinha tantas opções como ele tinha hoje, o que agrava ainda mais, né? Essa questão aí, agrava ainda mais o fato dele fazer as trocas, mais uma invasão de campo ali, enfim, já está controlada. Fernando Moreira mandou doisão de superchat aqui e mandou o seguinte, na moral, não dá para entender a incompetência dessa, é, rapaz, essa aí, essa aí custou caro mesmo, viu? Pênalti do Lucas Silva é inaceitável, diz o Bruno que mandou dois euros aí, obrigado meu querido, tamo junto, pessoal aqui, né? Realmente, mandando as suas mensagens aqui, indignado com o Larcamão. Matias Jefferson Silva mandou cincão, Lucas Silva e Larcamão os responsáveis pela derrota. Quem mais aqui? Mandou o superchat, o Vinícius Alves de 27,90, treinador medroso. Milito não acertou, ele só viu que o Larcamão é, né, medroso, quero ver se não vai contratar outro goleiro e mais um zagueiro. Tá danão, né, Zé? O Alisson Gama, indiretamente dos estates, mandou cincão de dólares e falou o seguinte, o Larcamão no primeiro jogo entrou com três zagueiros e arrumou no final. Hoje ele inverteu, esse técnico muito fraco para o Cruzeiro, não pode continuar. E hoje ele já começa errando na escalação, né? Acertou a volta, na minha opinião, naquele momento do Lucas Silva Matheus e tal, como titulares, para pelo menos, né, o Cruzeiro devolver uma certa entrosamento daquilo que construiu, pelo menos na final do Mineiro. E aí o seguinte, mas o Neres como titular, o João Marcelo no banco, não tem como, né? O Zé Ivaldo, mas o João Marcelo são os dois melhores zagueiros do Cruzeiro. O João Marcelo não pode ser banco para o Neres, mas ele conseguiu agravar isso no segundo tempo, com a entrada daquele que era para ser titular, o João Marcelo, mas não era o momento e nem no lugar do Matheus e tal, né? Se fosse para tirar alguém para colocar o João Marcelo, seria o Neres. Inclusive eu falei, né, na troca do intervalo, ou na volta, melhor dizendo, do intervalo, eu tiraria o Neres para voltar com o João Marcelo, porque em três oportunidades no primeiro tempo, o Atlético nas costas do Neres teve a oportunidade de fazer um gol. Galera, dá 20 segundinhos, nós só vamos reiniciar o programa aqui para a gente conseguir entrar ao vivo lá de baixo, até coisa de 20 segundos. Voltamos aí, galera, aquelas 20 segundinhos para ver se a gente consegue resolver o problema, porque daqui a pouco tem entrevista do Larcamon. Ai, cara, nossa, fica até desnorteado para trazer as conclusões aqui, mais dentro da realidade, mas enfim, Jefferson Oliveira mandou doizão, como o Rafael Cabral toma um gol de cobertura e de cabeça, foi Sarávia, né? O Sarávia, quando empatou a partida, o Atlético já estava pronto para fazer três mudanças, né? Enfim, para você ver, né? O Cruzeiro toma um gol de cabeça com três zagueiros de ofício, o João Marcelo, o Zé Ivaldo e o Neres. Você já pensa assim, peraí, está em três zagueiros agora e de estatura, ah, meu querido, o Cruzeiro agora não perde uma bola aérea. Em dois minutos, praticamente, com o João Marcelo, o Zé Ivaldo e o Neres em campo, porque não é questão somente de estatura, é questão também de organização dentro de campo. O Atlético, em uma movimentação do Sarávia nas costas do zagueiro, fez o gol, até achei que estaria impedido, mas infelizmente, né? Não estava. Pulei algum superchat aqui para cima, acho que não, né? Já tinha lido aqui, deixa eu só puxar o penúltimo superchat, não, Alan Franklin. Agora o Jefferson, mais os outros superchats aqui. Deixa eu ver. Professor David Rodrigues, o time horroroso, brasileiro preocupa Federação Mineira, hein? Segundo o Professor David Rodrigues, Carlos Eduardo Dias mandou doizão também de superchat. O Tigas As também mandou cincão e falou o seguinte, Larcamon, não precisa nem ir para a coletiva, tem que demitir logo. Fraco demais, abraço o Patrick e o Diogo, um abraço para você, meu querido. Lucas Oliveira mandou cincão de libras, hein? Tamo junto, meu querido. Obrigado pelo trabalho de vocês, estou a caminho aqui de Londres. Deus abençoe, Deus abençoe também, meu querido. Quem mais aqui do superchat? Muito superchat, graças a Deus. Deixa eu ver aqui, o João Pedro mandou cincão também. Entregou o jogo, esse burro. O Atlético, quando o Cruzeiro estava atacando, conseguia conectar o meio campo com o ataque. Aí o Larcamão deu um jeito nisso, fora. Exatamente isso, fez a leitura perfeita. Se você se puxar na jornada, na hora que tem a mudança, eu falei justamente isso. Eu falei, gente, não necessitava desse momento, porque o Cruzeiro fez o gol e estava melhor na partida, o Atlético é desnorteado. Se alguém que tinha que fazer mudança, era o Atlético para o Cruzeiro entender a partir das mudanças o que faria a partida ali. Não, o Cruzeiro faz o gol e faz a primeira mudança da partida e não foi por lesão, não foi por nada. Até estrategicamente, peraí, você faz o primeiro gol, está melhor na partida. O Atlético que precisa agora entrar no desespero. Vamos esperar que agora, até então, eles não têm nenhuma mudança, eles vão fazer as mudanças necessárias e a partir das mudanças nós fazemos a leitura de jogo em cima das mudanças deles. Não, ele já vai, não, Matheus e tal, vem, sai para a entrada do João Marcelo. Aí está de brincadeira. Através disso, o Atlético consegue um empate, faz as três mudanças, consegue engolir o Cruzeiro, mesmo com o Cruzeiro com três zagueiros, vira para 3x1 justamente. O Atlético foi campeão muito por mérito e muito por causa, infelizmente, dos erros do Larcamão, que não foi só nessa partida. Primeiro jogo lá na final poderia já ter custado caro, o Cruzeiro já era para ter perdido lá o primeiro tempo e o título lá. Ele ainda conseguiu consertar o seu erro, mas não serviu nada de lição para essa partida. Ai, complicado demais. Mais alguém por aqui? Deixa eu ver. Era o Tom Aguilar, mandou cincão, hein? Aqui em Coronão, Murta, Vale dos Jequitiões, estamos sem palavras para esse time. O técnico brincou neste jogo. É verdade, viu? Mais alguém aqui que mandou superchat, deixa eu ver aqui, se eu não pulei ninguém, viu gente? Ah, o Hudson Nascimento mandou doisão aqui, ó. Deixa eu beber uma só água aqui. Deixa eu voltar aqui para o programa, para o Diogo verificar se está dando certo ou não. Hudson mandou doisão. Hoje, após quatro anos, me senti humilhado. Mais alguém de superchat aqui, deixa eu ver. Muitos superchat, precisamos esgotar, né? Jornalista isento. Um abraço para você. O Adriel FT mandou dois dólares. O que eu mais abomino nesse futebol é técnico medroso. O Larcamão demonstrou isso nessas duas partidas das finais, infelizmente. Juliano Patrício. Patrick, tem que dar explicação ao senhor Ronaldo da demissão do Larcamão. Quem mais por aqui de superchat? Deixa eu ver se tem mais algum aqui, meus queridos. Muito superchat. Daniel Moura mandou cincão, mas não mandou mensagem. Um abraço, obrigado. O Marcos aí mandou doisão. Larcamão burro. Nem quero ouvir esse cara na coletiva, né? Independente das explicações que ele tiver, né? Nenhuma delas vão ser plausíveis, né? Josimar Marques mandou doisão. Um abraço para você, Josimar. Mais alguém que não esgotei, né? O Alan Franklin mandou dois euros. Pulou o meu primeiro superchat, Patrick. Vou puxar aqui agora, então, meu querido. Se eu pular superchat aí, vocês mandam, tá? Muito superchat. Gente, quem que é o Alan Franklin? Vou puxar aqui agora, meu querido Alan. Deixa eu ver o Luiz Roberto e tal, beleza. BH Fraudos já tinha mandado. Alan Franklin, cadê, cadê? Procurando aqui, puxando o histórico. Cadê, hein? Alan Franklin? Ô, Alan. Eu li todos aqui, viu? Li todos a partir aqui do BH Fraudos, Luiz Roberto, Samuel, Luiz Salles. Não vi aqui, viu, meu querido? Esgotamos praticamente todo superchat. Não vi, até então, o seu superchat, viu, galera? Mas é isso, meu querido Alan Franklin. Muito obrigado. Deixa o Diogão mexer aqui para verificar. Deixa eu ver se tem mais superchat aqui. Galera, tá aí, né? Desabafando o Disson Nascimento. Você sempre passa pano para o Larcamão. Diz que confia. Já desde nenhum comentário meu. Não reclame agora. Hoje é o dia de vocês. Realmente estão com todos os motivos. Hoje eu não estou passando pano, né? Até coloquei na conta dele os três tempos das finais. Somente um. Cruzeiro foi melhor. Muito por causa que ele consertou o erro. Mas está registrada a sua mensagem, viu, meu querido? Roberto Júnior. Roberto Júnior, né? Melhor dizendo. Mandou deisão. Falta de organização do técnico. Triste isso. Mais alguém aqui? Deixa eu ver. De superchat. Ellen Fabiana Oliveira. Mandou cincão, hein? Como assim? E agora? Meus alunos vão me zoar. Beijos. Fabiana e Jackson de Montes Claros. Faz parte do futebol, né? Faz parte. Enfim, o Cruzeiro entregou de bandeja esse título para o Atlético. Como eu disse, né? Em 30 segundos. 30 minutos, né? Melhor dizendo. Tomou três gols, hein? Infelizmente. Mais alguém aqui. Eu acho que eu esgotei o superchat, né? Da Ellen. Ai, cara. Fica até difícil falar num momento desse. Enfim. Que mudanças, viu? Tá desligado, Diogão. Peraí, o Diogão já vai falar, né? Não tá dando para nós descermos, né? Para a coletiva. Tô achando que eu vou ter que ficar aqui, então, irmão. Porque nós estamos tentando aqui de todas as formas. Eu tô tentando de toda forma aqui entrar no aplicativo aqui. Para a gente poder ir lá embaixo e fazer a coletiva. Só que tá dando só tela preta, velho. Vou tentar umas duas vezes aqui. Patricão, se não der, eu fico aqui. Demorou, meu querido. Vai tentando. Quer que gera outro link ou vai no mesmo link? Fecha esse aí e gera outro, por favor. Tá. Adiciona aí. Entrando. É a última aí. Isso. Aí, copia aí, dá ok e me manda no zap. Dá que tá ok ali, ó. Tem que clicar ok lá, né? Isso. Manda aí e dá um ok lá. Vamos ver. Se não der, irmão, tem como. Estamos tentando aqui, mas não tá dando jeito. Segue aí, Patricão, fazendo favor. Vamos lá, então. Diogão vai tentar aqui para ver se nós conseguiremos ouvir o Larcamon direto. Também de laço e vamos ter que fazer daqui mesmo. O Carlos Silva mandou cincão de dólares. Falou o seguinte. Esse técnico, cedo ou tarde, vai comprometer mais o time. As galinhas têm muita qualidade. A gente gosta ou não. Neres é ruim. Demais. E Cabral, meu Deus do céu. É, meu querido. Dolorida essa final aí, viu? Nossa, mãe. A gente falou tanto, né, Larcamon? Pelo amor de Deus. Os exemplos da final do Mineiro, o primeiro jogo, não ficou, não. Bem evidente ao ponto de fazer aqui, não. Cara, isso ficou tão nítido agora. Através dessa... Conseguiu? Top, top, top. Consegui, vou descer. Demorou. Ficou tão evidente. A gente que não precisa ser treinador para ter uma convicção, mas a gente acompanha tanto futebol. O Cruzeiro numa final com a vantagem do empate. Faz um a zero. Tá em cima do adversário. Quem é que tem que fazer a primeira mudança? Quem tá no desespero? Até pra você fazer mudança a partir da mudança do adversário. É o Atlético. Peraí. O time tá bem? Segura aqui que eles vão ter que fazer a mudança agora. E a partir disso, a gente já monta uma estratégia diante das mudanças que ele fez e reorganiza a equipe. Não é reorganizar a equipe durante a partida. Tanto que o Cruzeiro fez a mudança com o João Marcelo e depois foi fazer mudança só a partir lá do segundo gol do Atlético, o Cruzeiro teve que, com o Zé Ivaldo numa parada de bola, passar pra que o Cruzeiro reorganizasse em campo, porque o Atlético fez as trocas após a troca do Cruzeiro. Poxa, o Cruzeiro tá 1x0. Tá em cima da partida. O Atlético banqueado. O Atlético, pra tentar voltar pra partida, vai ter que fazer as mudanças. Não tinha feito nenhuma. Espera. E o desespero é deles. Pra que, estrategicamente, eles mudam, a gente muda em cima das mudanças deles. Não tem necessidade de nós mudar nenhuma. Inclusive, o Cruzeiro tava muito mais perto do segundo porque o Atlético deu um empate. Aí ele vai, tira o João Marcelo. Tira o Matheus e o topo pra entrar o João Marcelo. Acabou ali, né? Acabou. Ficou tão refletido, que é o que eu falei, né? Em dois minutos pra chamar o João Marcelo em campo. Bola alçada na área com três zagueiros de ofício. Três. O Cruzeiro toma um gol de cabeça do Sarávia, que é lateral. Brincadeira. E já falei, tá? O pênalti. O segundo Atlético. Mesmo se não tivesse o pênalti, o Atlético estaria muito perto de virar a partida. Porque o Atlético dominou as ações através dessa mudança do Larcamão. Mais superchat por aqui. Deixa eu ver que eu ainda não li. Vinícius Rafael mandou, mas eu acho que tem um acima aqui do Vinícius Rafael. Deixa eu só dar uma verificada aqui. Deixa eu ver quem mais. Professor também. David Rodrigues mandou mais um, né? Não é isso? Mandou doizão aqui, né? Larcamão ruim, mas também não tem elenco. Pipoqueiros, diz o professor David Rodrigues. Sertanejo topzeira. Mandou cincão, hein? Vai esperar o Cruzeiro estar na zona de rebaixamento eliminado da sua pra tomar alguma atitude. Tá registrado sua mensagem. O último superchat até então que eu acho que foi, deixa eu ver... Vinícius Rafael mandou cincão. Obrigado, viu, Vinícius? O pior é saber que dificilmente esse burro será demitido. Perdemos para o Souza e o Atlético tendo vantagem. Perder por buíça é a pior forma de perder. Concordo com você, viu, meu querido? Da forma que perdemos, já era para termos perdido lá, né? No primeiro tempo, com as mudanças dele. Cruzeiro conseguiu se recuperar. Infelizmente, não serviu de lição para a partida de hoje. O Lineker Souza doizão. Comemoramos antes da hora. Somos arrogantes. Não concordo. Quem que comemorou antes da hora? A torcida, de certa forma. Da forma como foi o empate. Estar confiante para uma partida, isso é normal. Eu acho que é só a questão dos jogadores que não poderiam, né? Como não houve, na minha opinião, o Atlético jogou mais que o Cruzeiro. O ponto acabou. Muito por causa também das trocas que o Larcamon fez para a equipe. Não houve soberba dentro de campo dos jogadores. A torcida ficar aí confiante. Acho que é extremamente normal. Se fosse o contrário, seria também da mesma forma, creio eu. Quem mais por aqui? O Carlos Júnior mandou cincão. O problema de ganhar títulos é que muitas vezes camufla as falhas e limitação do time. Isso aí é verdade. Essa derrota ao menos revela como precisamos de melhorar urgentemente. Bom comentário num momento difícil, né? Onde os nervos estão à flor da pele, né? Do Carlos Júnior. Vou até reler aqui. O problema de ganhar títulos é que muitas vezes camufla as falhas. Porque, vamos lá, se ele faz essa troca, igual ele fez, tira o Matheus e tal, e o Cruzeiro toma um empate, ele consegue segurar um empate, talvez, e consegue o título. A gente talvez não bateria tanto na tecla dessa questão da leitura e de jogo do Larcamão, né? Pra melhorar, algo do tipo. Com essa derrota, da forma como foi, na conta do Larcamão, a responsabilidade. E, como disse, né? Até então, defensor do trabalho do Larcamão, mesmo sabendo as críticas, algo do tipo. Enfim, mas, realmente, já tenho feito as críticas de leitura e de jogo. Hoje, mais uma vez, foi o caso. Deixa eu deixar o áudio do Diogão aqui no jeito. Tá na tela aí, Diogão. Na mesa também. Na mesa também, Patrick. Ah, é. Já tá no jeito da mesa aqui. Tá na tela você. Vamos lá, então, meu povo. Tá no jeito aí. A audiência tá... A coisa tá boa. Tá, peraí rapidinho. Vamos lá, então. O Atlético tá comemorando ali em campo. Nós vamos descer lá agora pra poder ouvir, Patrick. O Larcamão e também tentar ouvir a palavra de alguns dos atletas do Cruzeiro, né? Mas, enfim. Vou só pegar o elevador aqui, Patrick. Ele vai dar aquela reiniciada na internet. Então, se assumir, fazendo favor. Beleza, então, meu querido. O Diogão tá lá se deslocando. Vou deixar o áudio dele no jeito aqui. Porque quando ele chamar, ele tem prioridade. Deixa eu ver quem mais por aqui. Constelado falou que eu comemorei antes da hora. Comemorei o quê, meu querido? Comemorei o quê antes da hora? Deixa eu ver aqui. Fiquei mais. Emanuel Mendes também. Daniel Pereira. O áudio do Diogão tá no jeito. Quando ele chamar, ele tem prioridade. Richard Santiago mandou doizão, hein? Pede pro Ronaldo. O pé frio fica em casa. O Ronaldo tava no Mineirão, hein, hoje, né? Acompanhando de perto aí essa derrota e a perda do título dentro da nossa casa. Ainda mais da forma como foi, né? Gustavo Henrique, doizão. O time contra os zagueiros não funciona. É bom ele repensar isso aí também a partir das próximas partidas. Lembrando, né? Quinta-feira o Cruzeiro, nesse mesmo Mineirão, às nove horas da noite. Joga pela segunda rodada da Copa Sul-Americana contra o Aliança Petroleira da Colômbia. E domingo também nesse mesmo Mineirão. Às cinco horas da tarde, o Cruzeiro enfrenta o Botafogo. Aí já é a estreia do Campeonato Brasileiro. Não tem nem tempo pra ficar alemantando muito, não, viu? É consertar. É trazer aí a memória e aquilo que fez de tudo errado. Pra fazer, sim, agora as mudanças. É difícil demais. Ô, gente, fica tão nítido aqui. Você vê a imprensa aqui. Tá lotado o campo aqui, que os jogadores do Atlético ainda comemorando. A imprensa. O tanto da imprensa que tá bajulando, tirando foto individual com os jogadores do Atlético. É brincadeira. E olha que é torcida única aqui, hein? Mas pra você ver. Além da diretoria também do Atlético em peso. Enfim, né? A gente vai vendo esse também aqui nos Bust 2. Danilo Roberto Soares mandou-se cão. A culpa foi do larcar a mão. Não coloca mais um zagueiro com o time ganhando. O certo era colocar mais um meio de campo. Técnico incompetente. Concordo demais com o que você falou aí. Mudança realmente que acabou. Como é que fala? Acabou comprometendo demais. Cruzeiro tomou aí preenchamente três gols em 30 minutos. Pós a mudança aí de João Marcelo no lugar do Matheus e tal. Sinceramente, fica complicado demais. Marcelo Jonathan, é isso mesmo? Mandou vintão em superchat. Alô, Marcelo. Obrigado, viu? Parabéns, Larcamão, por fechar o jogo colocando o zagueiro ao invés de um atacante. Um time adversário iria pra cima treinando. Treinador incompetente. Nem eu, que não sou treinador, tive a visão naquele tempo de jogo era pra ser um atacante. Exatamente isso, né, gente? Como é que pode, né? A gente mesmo não estando ali no dia a dia, mesmo não tendo a capacidade de técnico, mas a gente já viu tanto isso. Cara, muito juvenil. Que troca é essa? Sinceramente. Ai, meu Deus do céu. Quem mais por aqui? O Esdras e o Giniz mandou um e noventa de superchat. Obrigado, Esdras. O Diogão está se deslocando de lá, como eu disse, né? Prioridade é dele. Assim que ele estiver lá em posição, a gente volta com o Diogão lá pra entrevista do Larcamão, né? Já falei. Dependendo do que ele fazer, não tem justificativa não, tá? Até falei. O Nery... Qual que era a nossa preocupação? O Zé Ivaldo vai pro jogo ou não? O Zé Ivaldo vai pro jogo ou não? Porque o Zé Ivaldo foi... O João Marcelo foi poupado na quinta. O João Marcelo é titular. Zé Ivaldo e Nery. Será que ele tinha uma explicação plausível pra entrar do Nery? Sei lá, o João Marcelo sentiu, não sei. Não sabemos. Mas tanto não é que o João Marcelo entrou na partida. Então foi escolha técnica. E esse fato dele sempre usar o Nery como capitão mostra que ele tem muita moral, né? Muita moral. Com o treinador, hoje foi reflexo disso. Enfim, né? Ai, ai, ai. Tá reclamando, Patrick. Você não queria focar na sul-americana? Pra mim, a prioridade sempre foi sul-americano e campeonato brasileiro. Isso historicamente, tá? O Mineiro, pra mim, ainda mais da forma como desvaloriza o Cruzeiro, nunca tem que ser prioridade, dependendo de ser contra o Atlético ou não. Sabendo que o título aqui era extremamente importante, ainda mais pra confiança. Mas vamos pensar também os prós e os contras. Como disse aqui o Carlos muito bem, o Superchat. Talvez tem que vir uma derrota dessa, porque já aconteceu outras vezes a questão da falta de leitura e de jogo do Larcamon. Pra ser ir lá, né? Demitido, eu creio que ele não irá ser. Mas tem que ter uma mudança radical, uma reunião aí com o diretor e não sei, cara. Leitura de jogo que, como nós citamos aqui, nós que não somos treinadores capacitados para tal. Não estamos no dia a dia. Faz uma troca que a gente sabe que não é o caso. Como é que ele me troca? O time ganha de 1x0, melhor na partida. Deixa o Atlético fazer as mudanças. Você monta a estratégia de se mudar as mudanças do Atlético. E tá, se quer tirar o Atheus e tal, não é um zagueiro que você vai colocar, né? É o Sifuentes, é o Barreal, é o próprio Robert, enfim. Pulei aqui, Superchat? Creio que não, né? O Pedro Aluouto. Acho que é isso mesmo, né, Pedro? Pedro Aluouto. 10,90? Um abraço pra você. Diogão, prioridade é sua aí, viu, meu querido? Eu cheguei ainda não, peraí. Tá, Esdras e Diniz mandou 10,90. Se eu bem conheço esse Ronaldo, vai deixar o Larcamon. Também não creio que vai ser demitido, não, Larcamon. Samuel mandou 10,00. Um abraço pro Samuel, que sempre nos prestigia, né? O Cruzeiro abre o placar, estando melhor no jogo. O Atlético iria se expor pra buscar o resultado. Era só explorar os erros e matar no contra-ataque. Marcamon, peraí. Tá com você aí. Eu acho que é um abraço muito pra descontar. E, bom, lamentavelmente, é um pouco o que acontece muitas vezes neste tipo de jogo e principalmente neste deporte. O que fazes é sustentar, controlar a amplitude, colocar um jogador mais consistente defensivamente, e encontram o gol precisamente na intenção de controlar isso. Mas, bom, tem que responsabilizarse. Eu estou claro que essa mudança não saiu como eu deseava. E agora é só assumir, principalmente. Eu sei que fizemos um grande torneio minero, mas não alcançou, não alcançou. Alcançou, dói. Dúi muito pra nós, pra mim, aos atletas, sei que a toda nossa torcida. Mas, bom, tem que... Tem que... Muitas vezes falamos de ter um espírito de acero. Agora é o momento de aflorar esse espírito de acero pra, pra, em quinta, voltar de volta a este mesmo campo e trabalhar pra ganhar e somar três pontos em nossa competência internacional. Olá, Camão. Você falou aí de responsabilidade e ela é dividida nas vitórias, né? Hoje, especialmente, no seu ponto de vista, qual que é o peso da sua participação nessa derrota aqui do Cruzeiro, na sua opinião? É difícil. É difícil falar de porcentagem. Não é matemática. Eu sinto que tudo o que acontece com o time, o treinador é muito sempre responsável. Eu não tenho a capacidade de falar de quantos minhas responsáveis. Somos um equipe. Somos um equipe. E essa... Além de que hoje, é um dia ruim para falar de isto. Isto, claro, que esse dor, toda essa expectativa que não pudimos disfrutar de a coronação, sendo que estuvimos tão perto de lograr essa coronação, é momento de assumir todos juntos. Não falar de minha responsabilidade, de responsabilidade... Não. E principalmente eu, sou o principal responsável porque eu sinto que habíamos construído um caminho ideal até ficar até o último jogo em condição de local, com toda a nossa torcida, estávamos um gol arriba. Dói muito, lastimosamente, se nos escapou. Ô Nico, quando você fala aí dessa linha de três, o Cruzeiro hoje, desde o início, no primeiro tempo principalmente, abrindo mão de estar com a bola, deixando o Atlético tomar a maioria das atitudes. E a partir do momento que você faz a alteração, era quando o Cruzeiro vivia o seu melhor momento, tinha feito o gol. Você acha que isso não foi determinante para essa virada do Atlético? Deu moral para o adversário, troca muitos jogadores com essa função, o Marlon muda, o William vira ala, o Arthur vai por dentro, você não acha que essa substituição sua foi o determinante para essa derrota do Cruzeiro? E quando você fala que a linha de três funcionou lá no segundo tempo, se ela era a solução, por que você acabou alterando depois de tomar a virada em pleno Mineirão diante de 61 mil torcedores? Não, mas... Eu não sinto que o início do jogo foi com quatro, com a linha de quatro. Por isso é difícil estar falando de sistema de jogo quando Marlon Mochi jogou de sadero, ou seja, de stopper, em uma estrutura de linha de três central. Acontece que por características você está falando que estábamos jogando com linha de quatro, mas Marlon está jogando com linha de três, a estrutura era o terceiro homem, o homem livre, era... Se de um lado é Marlon do outro, mesmas alturas, mesmo posicionamento, se você tem a possibilidade de fazer uma foto da estrutura ofensiva no momento com bola, pode reconhecer que Marlon está posicionado igual que o que estava fazendo Seibaldo, com o qual é uma estrutura de linha de três também. Volto a falar, eu não estou dizendo que não sou responsável, não sei se ficou não tão claro, mas eu falei que sou responsável, sou responsável, a sua colega me consultou o qual responsável sou, e é como que entrar em um reparto de responsabilidades não é uma questão matemática fácil de repartir, eu sei que sou o principal responsável porque sou o treinador, e... Sinto que tenho que assumir as críticas agora porque o que acontece e o análise muitas vezes é em função do resultado, eu sei que se eu tenho que analisar o gol, o gol que dá a possibilidade de virar, como aconteceu, se eu te pergunto, como aconteceu o gol? Uma pressão do Cruzeiro, roubo a bola do Batalha, o Vital dá no Lucas Romero, um pouco, só um minuto, um lançamento das costas ali do sistema que você tinha acabado de alterar o Hino 3, com o João, com o Marlon, foi exatamente isso. Eu vou ajudar, eles fazem uma construção para o lado do diretor, para o lado do diretor do diretor, e eles cortam e fazem um pulchamento ao lado do diretor. E, portanto, eles precisam de um salário mais, de maior raça, para que o diretor... E... O áudio do Diogão ainda não voltou lá na entrevista coletiva do Larcamor. Prioridade é lá do Diogão. O áudio aqui está até então ligado. Quando o Diogão conseguir ir lá voltar com o áudio, a gente volta com ele lá para tentar ouvir essas explicações do Larcamor, que até então já tinha falado, né? Não tem... Como é que fala? Voltando aqui para mim, enquanto o Diogão está lá, deixa eu deixar o áudio dele ligado aqui. Estou vencendo nada, né? Inclusive o Samuel Venancio estava fazendo uma pergunta muito pertinente. Infelizmente não deu para ver a continuidade da situação ali da Mike Costa fazendo a entrevista lá agora, fazendo a pergunta, melhor dizendo. O áudio até então não voltou do Diogão lá. Ele provavelmente está tentando voltar. Assim que ele voltar, a gente dá prioridade lá para tentar continuar ouvindo o Larcamor. Enfim. Ai, dolorido demais essa derrota, cara. Superchat aqui rolando, tá? Estou de olho aqui para perder. Eu fiquei ali no Samuel, que tinha mandado um superchat. O áudio ainda não está saindo, viu, Diogão? Não sei se você está me ouvindo aí, meu querido, mas o áudio realmente parou. Parou aí. Deixa eu até ver aqui. Está vendo? A entrevista lá continua, mas não estamos conseguindo captar o áudio lá da sala de coletiva, onde o Larcamor manda a entrevista nesse exato momento. Enfim, né? Ai, difícil demais. Eu tinha parado no Samuel aqui em superchat, né? O áudio ainda continua ligado, caso o Diogão, né? Consiga resolver lá, a gente volta para ele. Ficar de olho no WhatsApp aqui também. Dependendo, é algo técnico. Enfim. Ai, agora voltou, voltou. O resultado, se você fala, se eu tenho convicção, sim. Agora sim, eu também tenho essa autoanálise constante, essa avaliação constante, se o que estamos trabalhando está tendo o impacto positivo que uno pretende a hora de trabalhar, de fazer o que pretende fazer. Agora, volto a falar, é uma situação, um post-show derrota em uma final contra o clásico rival. A posição do treinador é muito criticável e está claro que muitos dos análises que a partir de agora vão fazer, vão ter que ver com o resultado em si. É o que é parte da regla do jogo. Agora, meu trabalho é responder. Eu sinto que Uchimi precisa ter uma resposta imediata. Agora, em quinta, temos um jogo que para a gente é muito importante, que é muito importante. Sabemos do dor que representa não só para a gente, mas também para a nossa torcida. E, volto a falar, é o momento de assumir, de responsabilizar-se. Eu estou claro de que sou o principal responsável e agora é o momento de sustentar grupo e convicção. Nico, boa noite. Boa noite. Você acabou de falar que agora é a hora de dar respostas. Na quinta-feira, o Cruzeiro vai estar aqui no mesmo Mineirão, jogando pela Sul-Americana. Depois de muito tempo, o Cruzeiro volta a jogar em casa por uma competição internacional. Como convencer o torcedor, depois do que aconteceu hoje, a vir aqui ao Mineirão, apoiar esse time? E como o Cruzeiro pode dar uma resposta para o torcedor na quinta-feira? Obrigado. É que a gente agora é quem tem que responder para o torcedor. não esperar que o torcedor tenha que fazer. O torcedor tem que sentir. Eu sei que a torcida do Cruzeiro é incondicional. É uma torcida que apoia, que obviamente sempre tem o deseo de ver o time ganhar, de alcançar e de brigar por título. e eu sei que hoje é um dia triste para toda a nossa torcida voltar a falar, mas... O áudio de novo lá da sala de imprensa está falhando. Vamos ver se o Diogo consegue retornar com o áudio lá da entrevista do Larcamon. Estou até fazendo algumas anotações aqui também. Enfim, o Diogo lá está com prioridade. Somente sem áudio nesse momento. Prioridade é toda de lá. Com o treinador argentino do Cruzeiro até então, Nicolás Larcamon. Deixa eu voltar aqui para mim, enquanto o Diogo arruma o áudio lá. A prioridade, como eu disse, é dele. Deixa eu aqui deixar o áudio no jeito. Diogão está sem áudio. Provavelmente ele deve estar me escutando. Enfim... Ai, cara, difícil demais. Nesse momento ainda está aqui os jogadores do Atlético. Cara, eu nunca vi tanta pessoa dentro de campo, não. Deixa eu falar com você ali. Isso não é só jogadores do Atlético. Não é só diretoria. Tinha torcedores do Atlético aqui, não é possível. Porque, vai lá com você. Apesar que a imprensa mineira sabemos também, né. E não está ali só fazendo o seu trabalho, muitos deles não, tá. Também aí fazendo aquelas fotinhas ali individualmente, comemorando, enfim. Para 0% de surpresa de nós cruzeirense. Estou até anotando aqui. Eu não tinha anotado na hora daquele segundo gol. Gol de pênalti, né. Eu até coloquei errado aqui, ó. Não, foi certo. 31 do segundo tempo. Foi o segundo gol do Atlético. Foi o de pênalti. E o gol do Sarávia foi exatamente 20 do segundo tempo. Eu já tinha anotado aqui. Diogão, o áudio não está saindo. Ele deve estar tentando resolver lá o problema. Ele voltando lá com o áudio. E a gente volta com ele aqui também. Para a telinha. Deixa eu só esgotar aqui o superchat. Porque tinha dois superchats aqui que eu não... Deixa eu até atualizar aqui. Deixa eu ver se atualizou mais. Tinha um do Samuel e do Pedro Henrique. Não é isso? O áudio voltando. A gente volta com o Diogão lá. Exatamente. O Samuel tinha mandado o quê? Dezão, né. Cruzeiro abre o placar. Estando melhor no jogo. O Atlético iria se expor para buscar o resultado. Era só explorar os erros e matar no contra-ataque. Que o técnico matou o time do Cruzeiro de novo. Detalhe em relação a isso aqui. E é verdade. O Pedro Henrique mandou o 5. Perde por um time da 4ª Divisão. E um dos maiores da história do clube hoje. Foi a cereja do bolo. Assistindo times da Série A. Vamos lutar para não cair. Segundo o Pedro Henrique. Mandou esse superchat de 5. Agradecer também, meu querido. Tamo junto. Deixa eu voltar aqui com o Diogão. O áudio ainda não retornou. Lá na coletiva de imprensa do Larcamon. Então, quando o Diogo voltar com o áudio, a gente volta com ele lá. Cara, o Cruzeiro faz a troca com o João Marcelo aos 16. O Cruzeiro, já falamos isso. O absurdo que é fazer o gol aos 6 do segundo tempo. Vou até anotar aqui. Porque eu nem tinha anotado o gol do Matheus Vital. Cadê Matheus Vital? Aqui, ó. Gol. 6 do segundo tempo. E é um absurdo, na minha opinião. O Cruzeiro sabendo que a cordia no pescoço estava totalmente para o Atlético. E queria ter que fazer as mudanças dali. O Cruzeiro fazer a primeira mudança. Melhor na partida. Mesmo com a 0, gerando mais oportunidade. Cedo Cruzeiro, as primeiras mudanças. Está de brincadeira o Larcamon. E é a mudança que não deveria ser feita. Matheus Vital sai para a entrada do João Marcelo. Igual eu falei, a questão nem foi o Matheus Vital ter saído, não. Autor do gol. Mas foi a entrada do João Marcelo. O João Marcelo que eu pedi na volta do intervalo. No lugar de quem? Do Neres. Que entregou três vezes no primeiro tempo. Porque o Cruzeiro só não saiu perdendo. Por causa que o Paulinho foi incompetente cara a cara com o Rafael Cabral. O Hulk, apesar de ter saído na frente do Neres, conseguiu recuperar a lambança no qual fez. Enfim, em outros lances também. O Atlético não conseguiu definir, mesmo com os erros, três deles do Neres. Duas errando o tempo de bola e a outra sofrendo ali, na verdade. Não conseguindo acertar o passe. Luiz Henrique mandou o cincão, mas não mandou mensagem. Um abraço para você. Obrigado pelo seu superchat. Diogão ainda se encontra lá na coletiva de imprensa. O Larcamon ainda está lá dando entrevista. O nosso áudio não está saindo, viu? Diogão provavelmente está me ouvindo lá e tentando consertar o áudio. Diogão não está. Enfim, estamos juntos. Qualquer coisa, o áudio voltando. A gente volta aqui, na verdade, lá na coletiva de imprensa com o Diogão Medeiros. E aí o Cruzeiro faz a troca. Toma um gol de cabeça de um lateral. Três minutos depois que coloca o João Marcelo em campo. Superioridade em campo. É muito por causa de estatura. Ah, vou colocar três zagueiras. O Atlético já não estava chegando com três zagueiras agora, meu amigo. Agora que não chega mesmo. Enquanto isso, passa na tela de publicidade aqui no Mineirão. Atlético Mineiro campeão estadual. A minha pergunta é o seguinte. Se fosse lá na arena, meu rival venceu. E o Cruzeiro tivesse sido campeão também passaria? Porque já vimos vários episódios aqui no Mineirão, né? De quando é para um lado, tudo pode se fazer. Quando é para o outro lado, não se faz, né? Enfim. Algo que fica aí registrado para vocês que não estão tendo agora, né? Acesso aqui ao campo de jogo, né? Enfim. Então, o Cruzeiro, como eu disse, né? Em 30 minutos, perdeu o título. Falei, né? O Cruzeiro no segundo tempo, gente. Era só não tomar o gol, né? Seria campeão. Fez o mais difícil, podemos assim dizer. Um a zero. A entrevista do Larcamão encerrou lá agora. Praticamente não ouvimos nada dela, né? O áudio, infelizmente, deu problema. Pedimos perdão a vocês. Mas, sinceramente, falei, né? É importante. É importante. ouvir o treinador. Mas, independente da explicação dele, eu já sei que não é... Sem ouvi-lo. Nenhuma tipo de... Como é que eu falo? Explicação que ele deu... É plausível. Diogão, está com você aí, mas está sem áudio, viu? Não estou conseguindo te ouvir, meu querido. O áudio deu problema, depois voltou, mas agora está sem áudio novamente. Está tudo ligado aqui direitinho. Inclusive, o áudio está no verde. Seu áudio é o que está ok. Foi alguma coisa aí, porque ela parou, depois voltou e agora parou novamente, viu? Inclusive, está na tela aí você, aí na coletiva de imprensa, mas o áudio realmente não está saindo, viu, meu querido? Voltando aqui para mim, para ver se o Diogo consegue, né? Enquanto isso, voltei aqui para mim, viu, Diogo? É porque o áudio realmente não está saindo de você. Deu algum problema. Até chegou voltar, mas depois parou de novo e agora está sem áudio novamente, beleza? Então, é o seguinte, gente, é complicado, né? O Cruzeiro tomou gols 19, com o João Marcelo desde os 16 minutos dentro de campo. Enfim, né? Diogo tentando lá ainda consertar o áudio, porque ele vai tentar pegar ali a palavra dos jogadores do Cruzeiro, mas, infelizmente, não está o áudio saindo aqui na nossa jornada. Enquanto isso, vamos decorrer aqui sobre essa partida. Cara, dolorido demais em relação, porque é derrota daquela que cai na conta do Cruzeiro, né? Uma coisa sabendo, assim, do potencial do Atlético, que até então na temporada não estava demonstrando nada, a não ser contra o Caracas agora, meio de semana, o 4x1, né? Mas é contra o Caracas, na Venezuela, apesar de ser o vice-campeão venezuelano, não se compara aqui, né, ao futebol brasileiro, enfim. Mas o Cruzeiro que gerou isso, né? Gerou isso lá no primeiro jogo da final. Aí conserta no segundo tempo. Aí gera aqui no primeiro tempo com a manutenção do Neres, no lugar do João Marcelo. E depois que consegue fazer o gol, está melhor na partida, o Atlético Baqueado, você vai lá e faz as mudanças, trazendo o Atlético para dentro do seu campo. Cara, aí fica mais complicado, né? Enfim, como eu disse também, né? Agora não tem nenhum tempo para lamentar, não, viu? O Diogão está lá se movimentando lá na zona mista. Infelizmente, estamos sem áudio até então. Caso ele consiga lá consertar a questão do áudio, nós voltamos lá para ele, que está lá no Hall. Infelizmente, com essa derrota do Cruzeiro e a perda do título do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro teve a oportunidade, depois de cinco anos, voltar a ser campeão. Título importante acerca para a continuidade, né? Do trabalho, com confiança, né? E dos jogadores também, né? Mas, enfim, o Larcamão jogou tudo para água abaixo, quando, em 30 minutos, fez lambança através das suas trocas. JTD Paul? JTD Paul, né? Melhor dizendo, por aqui, só vamos ter raiva esse ano. Isso é fato. Quem mais por aqui? Deixa eu ver. Felipe Souza também. Deixa eu ver quem mais. Deixa eu ver. Lucas Silva Inérez e Larcamão já era, diz o Gilberto Quintelo da Silva. Diogão continua ali ainda, né? Na zona mista, mas sem o áudio. Infelizmente. Não está saindo para pegar ali, quem sabe, né? As movimentações dos jogadores do Cruzeiro. Não sei se vão falar com a imprensa. Mas, fato é, viu, Diogão? O áudio não está saindo. Estou voltando para você, Diogão. Mas, ainda, o áudio não está saindo, viu, Diogão? Deixa eu até desligar. O áudio está ligado. Está tudo certinho aqui. Está no verde. Tudo certinho. Lá durante a entrevista, Diogo, eu não sei se está me ouvindo. Se você estiver até me ouvindo, dá um joinha aí na tela, só para eu saber que você está me ouvindo. Durante a entrevista, parou o áudio, mas você fez alguma coisa, voltou. Aí, depois, parou de novo e depois não voltou mais, né? Tanto que você está agora sem áudio. Agora, agora eu estou ouvindo. Ah, não. Beleza, então, irmão. Vamos lá, então. A gente está aqui. Eu estou aqui aguardando. A gente vai buscar informação aí com o pessoal do Cruzeiro, só para poder ver se vai ter a zona mista de algum atleta do Cruzeiro, né? Ali no final do corredor, não sei se vai dar para vocês verem, mas lá no fundo está o Pedro Martins e o Paulo Outuori. Do outro lado aqui, a gente consegue ouvir no vestiário do Atlético, né? O barulho da comemoração do elenco atleticano, mas geralmente a zona mista, ela é feita ali numa outra área, que ela está fechada, né? Então, vamos aguardar aqui, continuar acompanhando para vermos se teremos palavra aí de alguém do Cruzeiro. Seria importante, tá? Importantíssimo alguém aparecer e falar alguma coisa com o torcedor aqui agora, não só o Larcamon, né? Que, inclusive, foi muito cobrado na entrevista coletiva o técnico do Cruzeiro, o Nicolás Larcamon, Patrick Lopes, estou na escuta aqui, estou te ouvindo. Então, beleza, então, prioridade é sua, Diogão. Deixa eu ver aqui que eu diminui muito o meu fone, agora sim. Prioridade é do Diogão, enfim. Enquanto isso, as luzes do Mineirão se apagam, os jogadores do Atlético já saíram de cena ali, agora somente aqueles que organizam, né? Tirando ali o palanque, enfim. Está com você aí, Diogão. Patrick, acabei de receber informação aqui que já teve a zona mista. Com quem, eu não sei, não. Mas parece que falou, o Lucas Silva e quem que falou, irmão? Foi o Lucas Silva e quem que falou na coletiva, na zona mista? Lucas Silva e quem? Lucas Silva e Romero. Me passaram a informação aqui agora, que o Lucas Silva e o Romero já falaram, né? Só que a gente estava ali fazendo a coletiva do Larcamon. Só se foi aqui onde a gente está, né? Mas o Cruzeiro tinha mudado aí o procedimento da zona mista. Eu vou pegar depois. Tá, fechou. Porque o Cruzeiro tinha mudado o sistema da zona mista, né? Os jogadores saíram e a gente já abordava eles aqui. Eles tinham avisado que seria o diferente, né? Depois teria uma zona mista diferente. Mas parece que já rolou. E quem falou foi o Lucas Silva e o Romero. Mas vamos esperar aqui mais um pouco, Patrick, para ver se a gente consegue falar com alguém. Ô, Diogão, o pessoal está falando aqui é porque na hora da pergunta do Samuel Venom, isso foi quando deu problema no áudio. A pergunta do Samuel parece que foi muito pertinente. Quem falou, não, mas foi justamente na sua mudança que o Cruzeiro tomou o gol. Você conseguiu entender e compreender? É bom que o Samuel está aí perto e também pode falar acerca disso. Não, é porque é o seguinte. Na verdade, velho, foi a hora que eu fui... Eu estou com um gimbal aqui de mão e um tripé. E um tripé no bolso. E a hora que eu fui tirar do gimbal para passar para o tripé, eu dei uma avacalhada aí na transmissão. Mas o Samuel perguntou justamente se não foram ali as mudanças que o Larcamon fez, especialmente ali aos 15 minutos, quando o Cruzeiro era melhor no jogo, quando ele tira ali um meia para colocar um zagueiro, se isso não foi o que fez o Atlético vir para cima. Essa foi a pergunta do Samuel Venom, que logo depois o Larcamon acabou respondendo. Entendi, porque a pergunta foi muito pertinente justamente nessa mudança. Parece que ele chegou a negar ali no momento, enfim. E foi exatamente isso. Enfim, né? É igual eu falei já, né? Qualquer explicação dele não seria aceita, porque o que ele fez realmente não tem explicação, né, Diogão? É, mas ele falou que assuma... Ah, eu assumo a responsabilidade, que não sei o quê. Tá bom eu largar a mão, mas aí já foi a Copa do Brasil embora, já foi o Campeonato Mineiro, aí vai assumir a responsabilidade da Sul-Americana agora também. Ou nós vamos parar de inventar moda, jogar com os jogadores que o Cruzeiro tem de melhor no elenco. Vamos largar a mão um pouquinho, isso é medroso. Medroso. A gente ainda falou aqui a leitura do jogo, o Cruzeiro fez 1x0, o Atlético era obrigado a vir pra cima do Cruzeiro. Ali não era momento de tirar um meio, colocar um zagueiro. Tira um meio, bota um ponta, filho. Deixa os caras virem pra cima e tomarem a bola no contra-ataque. Mas é medroso. Infelizmente. Ele pelo menos assumiu a responsabilidade, né, do Cruzeiro ter perdido esse título, né? Mas enfim, vamos lá. É, até porque também não tinha como se eximir dessa responsabilidade. Porque realmente... Eu vou tentar ir pra um outro lugar aqui, Patrick. Eu vou lá pra fora ali, ó. Porque aqui não vai falar ninguém não, tá? Ninguém vai falar não. E aí, irmão, tranquilo, velho? Eu vou tentar me posicionar lá fora. Isso. Já falaram o Romero, o Romero e o Lucas Silva. Apenas eles falaram. Mas logo depois que acabou o jogo? Eles foram pro vestiário, voltaram. Ninguém mais vai falar. É, pra você ver. Obrigado, viu, Gabi. E o Cruzeiro, igual eu falei, o Cruzeiro tinha avisado, eu até comentei com o Patrick, né, que o procedimento da zona mista seria diferente, né, a partir de agora. Que ia acabar o jogo, ninguém ia falar depois do jogo. Aí a gente teria a coletiva do treinador e depois da coletiva do treinador teriam a zona mista num local separado, diferente. Foi até aquele que a gente fez a última vez. Vocês se lembram disso? A gente transmitiu. Só que agora foi diferente. Acabou o jogo, já falou o Lucas Silva, já falou o Romero. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Eu mesmo não consegui pegar a coletiva do... 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 do Lucas Silva e do Romero. Vamos ali fora, ô Patrick. Porque se ainda tiver torcedor aqui, nós vamos falar com a torcida. Né, porque é importante demais. E você vai me dando um retorno aí se a internet tá de boa, se tá tudo ok, viu, Patrickão? Tá tudo tranquilo aí? Tá tudo tranquilo. Tá fluindo normalmente. É, mas torcedores, deixa eu ver. Porque esse pedaço aqui... Ó, tem uma galerinha ali na frente. Às vezes eu consigo falar com alguém. Pegar a opinião... do torcedor cruzeirense sobre... a perda do título, né? Atlete campeão mineiro. Andando... de virada sobre o Cruzeiro. A gente tá chegando aqui. Tem alguns torcedores. Vamos ver se alguém vai querer falar. Chegou, vamos lá. Posso falar com o senhor? Posso falar com o senhor? Como é que é o seu nome? Antônio. Antônio, o que você achou aí desse jogo de hoje? O Cruzeiro que sai na frente, aí sai um meia pra entrar um zagueiro, o Cruzeiro toma virada e acaba perdendo o título. Então, foi circunstância. O Vital machucou e ele tentou, pelo menos, colocar alguém no lugar ali. Mas, foi, foi infeliz. Ele foi infeliz na mexida dele e trouxe o time do Atlético pra cima. Mas, como que saiu o primeiro gol, o Cruzeiro sentiu. Mas, bola pra frente aí. Você divide a responsabilidade da perda desse título, de que forma? O principal é o treinador. Ô, Diogão, travou aí, viu, meu querido? Tá travando muito, voltei aqui pra mim, tá bom? Até então, o seu áudio aí tá no jeito, mas travou demais, por isso que eu voltei aqui pra mim. Quando a internet dá uma melhorada aí, eu volto com você, beleza? Deixa eu ver aqui o seu áudio. É, tá agarrando muito ainda, viu, Diogão? Por isso que tá aqui em mim, assim que eu vou voltar ao normal, qualquer coisa, eu volto aí com você, meu querido. Garrou demais, que dependendo de onde se afasta, né? E aí, fica sem internet, ainda tem muita movimentação querendo ou não, apesar que a torcida do Cruzeiro, praticamente toda ela em si. Voltou, Diogão? Voltou aí, vou voltar com você. Só tirar uma foto com os meninos aqui, Patrick, peraí. Beleza. Quando o Diogão tá lá tirando uma foto, no seu momento de celebridade no Mineirão, esse homem que tira muitas fotos, inclusive, né? Enfim. Ai, ai. Nossa, cara. Parece que eu entrei na partida junto, e aí vem entrando agora, né? A adrenalina vai baixando. E a decepção, né, vai ficando mais evidente. Você vai entendendo melhor o contexto. Porque ali você tá no momento do jogo, enfim. Voltando ali com o Diogo, deixar o áudio dele aqui no jeito. Cara, complicado demais, demais. Como é que é o seu nome? Patricão. Tá com você. Tá de boa aí o áudio e vídeo? Tá indo. Deixa eu deixar o seu nome aqui pra falar com o irmãozinho aqui, então. Como é que é o seu nome? Já agarrou de novo, Diogão. E aí, Júnior? Quem que você achou aí que essa responsabilidade aí do Cruzeiro perdendo esse título hoje, mexendo no time? Tá de boa eleição. Só um minutinho, tá? É, agarrou de novo o Diogão. Até voltei aqui pra mim. Tava fluindo na hora da pergunta. Aí, ó. Agora parece que tá tudo bem. Tá voltando com você aí. Bora. O que eu mudei de lugar ali, esse lugar aqui da bancada, ele é muito fechado. O que você achou, irmão, infelizmente, perdendo o título aí? É. Pra nós é muito triste, né? Nossa nação azul é triste. O que que acontece? Eu achei que na hora que fez aquela mudança de tirar o Matheus e tal, acho que ali é onde a gente perdeu a mão. Matou o time ali, velho. Matou o time, isso, matou o time, acho que ali era segurar aquele resultado, não colocar três zagueiros, que eu acho que a gente jogava com três zagueiros, eu acho que não é legal. E daí, dali, foi só desencadeando, cada vez foi piorando o time, né? Perguntar pra você, a mesma coisa que eu perguntei pro Mano ali, você acha que a responsabilidade é em porcentagem, quanto de cada um? Jogador, comissão técnica, do Larcamon, o que que você achou? Ah, eu vou falar do Larcamon, acho que 50, vamos colocar 60% do Larcamon e 40% do jogador, entendeu? Ele mexeu errado, então ele mexeu, fez aquela mexida errada, aquilo ali deu uma destabilizada no Cruzeiro, o Cruzeiro quis dar uma retrancada, mas a gente tava num momento que a gente tava com aquele resultado de 1x0, não era nada grandioso, mas aquele resultado já dava uma vitória pra gente com mais alívio, né? Então, tipo assim, acho que 60% do Larcamon, 40% dos jogadores. Obrigado pela sua participação, viu, velho? Obrigado vocês. Tamo junto, você tá vendo aí, né, velho? Tá todo mundo aí, puto, né, Patrick? Tá todo mundo chateado com o Larcamon, velho? Vai ficar até meio repetitivo a gente falar isso, mas você tá vendo que todo mundo que fala aqui e fala a mesma coisa, o cara ter matado o time do Cruzeiro ali quando ele tira o meio pra poder colocar um zagueiro, chama o Atlético pra cima e fala, vem, aí o Cruzeiro não aguentou segurar a pressão. É uma coisa que fica bem evidente é que mesmo sem ser treinador a torcida do Cruzeiro, praticamente todos nós tivemos essa mesma impressão, né? Porque nem precisa ser treinador pra fazer uma leitura, né, cabível diante do contexto da partida, né? A mudança realmente foi infeliz. Com você. Falar com a criança aqui, como é que é o seu nome, amigo? Arthur. E aí, Arthur, o que você achou hoje do Cruzeiro? Infelizmente, que ele é dentro desse título do Cruzeiro. Tá começando a agarrar de novo, viu, Diogão? Diogário Brasileiro. E agora, Caminário Brasileiro e Sul-Americano? Caminário Brasileiro, eu acho que a gente vai pra Sul, se não, pelo menos, não cair, né? E a Sul-Americana, pelo menos, chegar nas quartas. Aí ficaria bom, né? É. Pode dar uma hora igual a hoje. É, verdade. Obrigado pela sua participação, viu? De nada. Vamos lá, aqui a gente fala com criança, fala com criança. Começou a agarrar um pouquinho aí, mas deu pra ouvir um pouco dele falando e ele foi bem, ó. Quartas de finais da Sul-Americana, que provavelmente é aquilo que o Cruzeiro estipulou como meta. Deixa eu voltar com o Diogo ali, porque até então a internet tá fluindo. Vai, Diogão. Ô, Patrick. Só, só, olha aí. Meu celular ficou aí na mesa aí, velho. Não tô achando ele aqui? Não, tá aqui não, Diogo. Não? Não. Ah, tá assim, tá debaixo da sua blusa ali, capa azul clara. Nossa, que é meio matado o coração, velho. Tá debaixo da sua blusa ali do Cruzeiro. Tá aqui, tá aqui. Beleza. Tô voltando por aí, Patrick. Tô voltando. Então demorou, meu querido. Mas você viu, né? O menino ali foi bastante consciente, né? Sul-Americana, as quartas de finais no mínimo, provavelmente é o que o Cruzeiro estipulou entre oitavas e quartas de finais. E também o brasileiro ficar ali na vaga na Sul-Americana. O Cruzeiro estipulou como meta neste brasileiro, neste ano, ficar entre os dez primeiros. Lembrando que no ano passado ficou em décimo quarto lugar, o que levou, inclusive, a última vaga pra competição sul-americana. Ou não cair, né? Como ele diz, é a questão também do pessimismo diante da forma como vimos aqui. Se não tiver mudanças, principalmente a leitura de jogo do treinador Larcamon, que eu já tenho cobrado que precisava melhorar, ficou mais evidente nessa final. E a pergunta que o Diogo falou, em termos de porcentagem, quanto que é pra cada um? Cara, nesse jogo da final, não vou tratar só esse jogo não, porque os dois jogos foram as finais e esse campeonato não foi só 90 minutos, né? Foi um jogo de 180 minutos. Como foi três? Mas foi três tempos em que a gente coloca na conta do Larcamon. O Atlético foi melhor, na minha opinião, no primeiro tempo. O segundo tempo lá, o Cruzeiro foi melhor, tanto que buscou um empate. Hoje aqui, o Atlético foi melhor no primeiro tempo, criou as melhores chances, muito por causa da escolha dele e do Neres em relação ao João Marcelo, pois as três chances do Atlético com mais perigos foi justamente no erro do Neres, a escolha dele pro lugar do João Marcelo. E o Cruzeiro, 16 no segundo tempo, foi melhor. O restante, o Atlético foi melhor por causa da mudança dele na hora do gol do Cruzeiro. Vamos ter que ficar batendo essa tecla aí, porque é onde partiu a virada do Atlético Mineiro. Eu coloco 70%, 80% na conta do Larcamon. Com 20%, a gente não pode eximir os jogadores, mas muito partiu da estratégia em campo, formação tática, as mudanças, colocar Machado lá no primeiro tempo, o Lucas Vidiaba e o Marlon à frente, uma formação tática muito defensiva, tirando dois jogadores no meio de campo que até então estavam se destacando, que é o Lucas Silva, o Matheus e tal, talvez não se destacando, é a melhor maneira de se falar, mas eram jogadores que estavam acostumados a jogar neste campeonato mineiro. Ele tira ali a linha dorsal da equipe, o meio de campo, além do Neres no lugar do Zé Ivaldo, punindo o Zé Ivaldo, mas na verdade ele puniu, foi o Cruzeiro naquele primeiro jogo. Faz a mudança, consertando o erro no segundo tempo e hoje inicia até então com a formação que nós imaginávamos que ele iria diferente, só o Neres ali no lugar do João Marcelo. No segundo tempo, Cruzeiro melhor, faz o gol aos seis do segundo tempo, começa a mandar na partida, cria mais oportunidades, a torcida vem junto, o Atlético desnorteado, bagunçado, o que nós vamos fazer? Espera as trocas, o Atlético para o Cruzeiro fazer as mudanças, não. Aí ele faz a troca e quebrou, o Cruzeiro está com você, Diogão. É, na hora que eu falei, está com você, Diogão, a internet travou. Está dando um piquezinho ali de jogador, está chegando ali, ó, perto de nós. Deixa eu aqui, deixa ele ajeitar para trazer ele também para a conversa. Enfim, né, então 70%, 80% na conta do Larcamão. Eu que até então, defendendo continuidade para ele, apesar de fazer as críticas necessárias, principalmente de leitura de jogo, hoje, não só hoje, né, no primeiro jogo da final também, muito mal, muito mal mesmo, na conta dele, praticamente toda a responsabilidade da perda do título, que seria muito importante para a sequência aí, né, principalmente em termos de confiança. Mas, enfim, não é nem muito tempo para lamentar, né. Quinta-feira tem segunda rodada da Sul-Americana aqui. E já no domingo também, outro jogo diretamente do Mineirão. O Cruzeiro enfrenta o Botafogo às 5 horas da tarde, aqui na estreia do Campeonato Brasileiro. O Diogão ali se planejando e também se organizando. Daqui a pouco, mando ele aqui para a telinha para vocês verem a carinha amassada do mal acabado. Muitas críticas ainda sobre o Larcamão, com razão. Ai, cara, é difícil demais, velho. Você saber que você estava com o título na mão e perder ele em 30 minutos por causa do erro de você mesmo. Está com você aí, meu querido. Ai, finalmente, velho. Nossa Senhora, desce sem credencial, volta coletiva, negócio avacalhado ali para a gente conseguir fazer a transmissão com qualidade. Mas, enfim, vamos lá, meu povo. Vamos lá que agora não tem como chorar o leite derramado, não, tá. É assumir as responsabilidades, é cada um assumir o seu B.O. E ver como que vai ser a postura do Cruzeiro daqui para frente. Agora, o seguinte, tá. A minha paciência com o Larcamão, ela está diminuindo cada vez mais, tá. Acho que o Larcamão, a gente já vem comentando isso aqui de sempre, né. Como que se faz péssimas escolhas do Larcamão. Toda escalação do Larcamão tem pelo menos um fator, alguma situação para deixar a gente meio que com a pulga atrás da orelha. Eu não estou colocando aqui, não estou colocando aqui o tempo todo, tá, o Patrick Lopes. A responsabilidade está travada aí? Está travando um pouquinho, sim. Está voltando, mas está travando um pouquinho. Está travando ainda um pouquinho, Diogão. Mas está dando para te ouvir aí, apesar de estar dando aí umas travadinhas. Vai, vai para ver como é que fica aí. É, agora travou, foi de vez. Travou e vai consertando, vou voltar aqui para mim. Prioridade a sua, vou deixar seu áudio no jeito aqui. Se aqui voltar aqui para mim, eu já te dou um ok também. A imagem nesse momento está travada, mas o áudio de você está no jeito. Qualquer coisa você me chama. Aí, ó. Voltou, voltou, Diogão. Agora foi. Pode ir, está com você. Vamos lá, coloca na tela então, Patricão. Está difícil demais. Se ficar ruim aqui também, daqui a pouco eu estou subindo aí. E sento aí para a gente poder finalizar a transmissão. Um do lado do outro e já me dá um feedback aí como é que está. Se está bacana, se está ruim, se não está. Eu, o que eu estava falando... Está de boa? Está de boa, pode ir. Está de boa, pode ir. Está me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Para mim está travando aqui, Patricio. Está de boa? Está de boa. Então show de bola. O Patricio está falando ali que está ok. Mas é porque para mim aqui no meu celular, ele está travando um pouco. E eu estou perdendo um pouco e a paciência com o Larcamão mesmo, cara. Essa que é a verdade. Porque, igual eu estava falando aqui antes do celular dar uma travada, todo jogo tem uma inventadinha. Todo jogo tem uma situação. Todo jogo tem uma ou outra peça que não é da forma que o torcedor gostaria que fosse, que não é da forma que a gente acha que é a melhor escalação para o Cruzeiro, né? Você pega ali, por exemplo, vamos lá. Vamos pegar o jogo contra o Souza. Cruzeiro com três volantes, com três zagueiros. No segundo tempo, o técnico do Souza mexendo no time, colocando ali... O técnico do Souza colocando no segundo tempo ali dois, três atacantes. O Larcamão vai lá e coloca volante. O time toma um gol, coloca o Ian Lucas. Aí você pega ali... Estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Aí você pega ali, por exemplo, mais uma vez... Você pega ali, por exemplo, mais uma vez, nesse jogo de hoje, né? Você, no último jogo da Sul-Americana, arriscando colocar o Zé Ivaldo em campo, arriscando colocar o Matheus Pereira, arriscando colocar o Romero. Três peças fundamentais nesse time do Cruzeiro, que nós não temos peça de reposição à altura para nenhuma dessas três posições. Quase perdemos o Zé Ivaldo para o jogo de hoje. Aí, quando chega na escalação do jogo de hoje, eu acho que era até compreensível aí ele colocar o Vital por uma ou outra atuação que vem vindo ali. E eu não sei quem foi, não sei se foi o Deleon que falou isso, né? Que o Vital, quando joga sozinho, ele vai muito mal. Mas quando ele tem o apoio, às vezes, do Matheus Pereira ali, né? Que encosta, faz uma tabela, o futebol do Vital cresce um pouco, né? O Pereira ajuda a evoluir o futebol do Matheus Vital. Mas ali na zaga, hoje, os dois melhores zagueiros que o Cruzeiro tem são o Zé Ivaldo e o João Marcelo. Aí, a gente quer que o medo do Zé Ivaldo não jogar, com medo do Zé Ivaldo machucar. Aí joga o Zé Ivaldo. Aí tira o João Marcelo, coloca o Neres. O Neres, no primeiro tempo, vocês viram aí, gente. O Neres deu quase umas três entregadas. Duas vezes saiu jogando errado. Duas vezes saiu jogando errado. Pichotando e tomando bola nas costas com o Cruzeiro passando dificuldade, com o Neres. Isso, sem contar as gracinhas que ele estava fazendo. Voltei. Isso, sem contar as gracinhas que ele estava fazendo, né? Que todo mundo viu. E aí, no segundo tempo, quando vai mexer, mexe errado o Larcamão. Eu estava até conversando ali embaixo. Está me ouvindo, Patricão? Estou ouvindo. Está no jeito. Eu estava até ali embaixo conversando com o Thiago Reis. Eu falei assim, pô, Thiago, mas ele matou o time ali, cara. Quando ele tira o... Quem que foi? O Neres, né? Quem que foi? Ele tirou o Matheus Vital para entrar o João Marcelo. É, quando ele faz essa alteração. Aí eu falei, pô, colocasse o Hobbit, colocasse o Barreal. Dasse um pouco mais de velocidade, né? E trouxesse o time um pouquinho mais para frente. Aí o Thiago Reis até deu uma opinião interessante. Falei assim, não, às vezes até os tifantes. Era uma opção boa, porque ele tem força física, tem presença. Chega com vontade na área. Chega bem. E acabou que ele tira ali para poder colocar um zagueiro. Eu não estou colocando aqui a responsabilidade de tudo o que está acontecendo. No colo do Larcamão, não. Porque, como a gente sabe, os jogadores têm a sua parcela de culpa. Mas hoje, mais uma vez, eu acho que nós pecamos pelo medo. Pelo medo. Para a falta de ousadia. E isso aqui é cruzeiro. Isso não pode acontecer. Exatamente, viu, Diogão. É o que nós estamos falando, velho. Assim, vai bater muito nessa tecla aí. Muito nessa tecla. Infelizmente, já falei sobre isso também, viu, Diogão. Falei sobre essa questão que, beleza, pode tirar o Matos e tal. Mas não é para colocar o João Marcelo, né? Falei que o João Marcelo tinha que entrar já no intervalo no lugar do Neres. O Matos e tal vai sair. Aí você vai colocar, então, quem? É o Sifuentes. É o Barreal. Até o Robert seria incompreensível. Para ganhar ainda mais velocidade. O Atlético geraria mais espaço. Pois viria para o tudo ou nada. Enfim. Não foi o caso. O Larcamão preferiu ele. Aquela mudança que, na opinião dele, o Cruzeiro ganharia mais força defensiva. Tanto não foi que o Cruzeiro, com 3 minutos com o João Marcelo em campo, com 3 zagueiros de ofício, Zé Ivaldo, o próprio João Marcelo e o Neres, tomou um gol de um lateral de cabeça dentro da área, 3 minutos depois da troca do treinador. Enfim. Na conta dele, viu? Na conta dele, não só nessa partida, como eu disse também, no primeiro jogo da final, que a Vaca já era para ter ido no brejo lá no primeiro tempo. Ele ainda conseguiu consertar, de certa forma. Mas não serviu de exemplo para que ele praticasse através dos erros lá, aqui, hoje, no Mineirão. Já começou com o Neres, na escalação titular. E depois, na hora da mudança, em um momento desnecessário, que eu levantei essa bola, inclusive, durante a jornada. Não era o momento, acho que não era necessário. Cruzeiro perto do segundo gol, o Atlético desnorteado. Falei, Diogo, qual que é o mais simples a se fazer? O Cruzeiro faz 1x0, o Atlético vem para cima. Em vez de eu fazer a primeira mudança, sabendo que o Atlético vai ter que mudar a partida ali, porque o Atlético agora precisava de dois gols em 30 minutos, eu espero as trocas do Atlético. Meu time está melhor em campo, quase chegando ao segundo gol, para que, em cima das trocas do Atlético, eu venha mudar, taticamente, através de alguma mudança ou outra que eu venha fazer. Eu venha fazer a mudança em cima das trocas do Atlético. E não o contrário, eu faço o gol, estou com a vantagem, já vou fazer uma mudança aqui, para que o Atlético, quando gerar as mudanças, eu ainda vou ter que fazer mais uma reorganização tática, seja com mudança ou com conversa com os jogadores dentro de campo. Tanto que aconteceu na hora que o Cruzeiro tomou ali o primeiro gol, eu falei, Zé Ivaldo está lá trocando ideia com o Larcamão, para entender, a partir das trocas do Atlético, como que o Cruzeiro vai se posicionar dentro de campo. Precisa, de certa forma, entender isso também. A gente que não é capacitado para treinador, a gente não fez curso para treinador, a gente não tem essa experiência do treinador, a gente não está no dia a dia do treinador, contudo, porém, todavia, praticamente todos os cruzeirenses fez a mesma leitura, que troca, infelizmente, que foi muito, muito, mas muito... para nós aqui, realmente. E clássico, velho, final de campeonato estadual, é divisor de águas, tá? É pressão já agora para cima e do Larcamão, porque perde aí... Hã? Perde aí, de forma ridícula, né? Uma eliminação ridícula que nós tivemos na Copa do Brasil, e hoje uma virada ridícula também, gente. 1x0 o jogo controlado. Cruzeiro tomou três gols, velho. Cruzeiro tomou três gols no segundo tempo. Em 30 minutos, praticamente, jogo. Sabe? Então, a gente vinha batendo nessa tecla. Falta leitura de jogo para o Larcamão, falta um pouco de maldade, um pouco de cacuete, às vezes, do futebol brasileiro, né? Para o treinador argentino. Eu, meu medo, sabe o que é, ô, Patê? Daqui a pouco, uma eliminação, sei lá, uma eliminação de sul-americano, um resultado ruim, aí o Larcamão saindo, sobra só um brasileiro para a gente correr atrás. E ficar passando raiva, aquele desespero de novo ali, com o time oscilando em tabela. A leitura de jogo contra o Sousa Errônia. Eu falei que em 13 jogos do Larcamão, ele teve duas leituras durante a partida... E eu não estou falando aqui, Patrick, colocando só a culpa do Larcamão, não, tá? Sim. Dos jogadores também, mas hoje eu acho que quem matou mais o time foi ele. E eu já falei, 13 jogos aqui em duas somente oportunidades. Na minha opinião, a leitura de jogo dele foi acertada. Em 13 jogos é muito pouco. Foi contra o Atlético na terceira rodada, quando ele entende que o Atlético viria para cima e coloca o João Pedro e Japa e o Cruzeiro ganha a partida ali. Na primeira partida da final, no segundo tempo, consertando o próprio erro dele. Mas realmente a leitura de jogo do Larcamão é algo que precisa ser notado e falado para que vê, de certa forma, para que ele possa consertar. O Vinícius Rafael mandou um superchat aí de 5 conto, Diogão. Elenco limitadíssimo, técnico covarde, diretoria frouxa. Receita certa para matar o torcedor de raiva, falta sangue quente para este Cruzeiro. Cruzeiro está registrado a sua mensagem. Meu querido, o Hermes também mandou 5 conto, superchat, Diogo e Patrícia, até quando o Rafael Cabral, esse goleiro é um câncer para o Cruzeiro, ele tem DNA fracasso, bracinho de jacaré. Hoje eu não vi culpa do Rafael Cabral em nenhum dos gols. Um de pênalti, um que o Saraif chegou dentro da área sozinho, com três zagueiros, dentro da área para cabecear. E o terceiro gol, ele driblou, foi driblado, melhor dizendo, pelo Gustavo Scarpa, mano a mano ali, Diogão. É isso, meu povo, é isso. Patrícia, coloca por favor na tela aí, o sorteio da camisa oficial do Cruzeiro, por gentileza. Galera, última chamada, última chance, de você participar do sorteio da camisa oficial do Cruzeirão Cabuloso. Ó, última chance, quem quiser participar, envia o seu pix aí agora, cruzeirosportes, arroba, hotmail.com, é o pix, três reais o valor, e junto, coloque o telefone com o DDD, que você já está participando do sorteio, cruzeirosportes, arroba, hotmail.com, três reais o valor, telefone, e DDD. Última chamada, para você participar, aqui agora, com a gente, na Cruzeiro Esportes. Vamos lá então, é... Você quer fazer análise, Patricão? Pode ser, Diogão. Vamos lá então, pessoal. Ai, que dureza, hein? Virada em casa, contra o Atlético, o Larcamon recuando o time, e o Cruzeiro perdendo o título do Campeonato Mineiro, para o Atlético. Tudo isso agora, na análise do comentarista Patrick Lopes, aqui no canal Cruzeiro Esportes. A mais doída análise, até então, na temporada, espero que seja a última, dessa forma. e muito por causa dos erros do próprio Cruzeiro, né? Isso que deixa ainda mais doloroso, pois o Cruzeiro perdeu em 30 minutos, aqui, o título dentro da sua casa. Primeiramente, parabéns para a torcida do Cruzeiro, hein? Recorde do Novo Mineirão, 61.582 torcedores. Para ver, infelizmente, através do erro do Larcamon, o Cruzeiro perdeu o título. Um erro que eu já falei, em quatro tempos, pois a final do Mineiro não se explicou somente em 90, pois foi duas partidas em 180 minutos. O Larcamon fez com que o Cruzeiro perdesse esse título, pois foi mal através das suas mudanças e suas escolhas em três tempos. Primeiro jogo da final, com a entrada de Machado e também do Neres como titular, além disso, colocar Lucas, Vidalbo e Marlos no mesmo time, o Cruzeiro, que até então não tinha jogado assim, taticamente falando, no ano. O Cruzeiro poderia já ter perdido esse título lá. Uma das coisas que ele consertou no segundo tempo, a entrada do Zé Ivaldo, e o Cruzeiro retomou a partida buscando empate. Falamos muito nisso, que essa partida venha a servir de exemplo, para que o Larcamon, na próxima partida, possa entender todo o contexto e possa fazer, na prática, tomara aquilo que ele precisa ser feito. Começaria muito pela escalação. Na hora que sair a escalação aqui, a gente já desanima. O Lucas Silva e o Matheus, o Itaú, totalmente compreensível, pois na reta final do Mineiro, os dois estavam jogando. E pensando em um time que precisa de entrosamento, pois é um time novo, comissão técnica nova, pelo menos, então, vai com aqueles, para encerrar o ciclo do Mineiro, com aqueles que estão, até então, jogando com certo entrosamento. Então, o Lucas Silva e o Matheus do Itaú, compreensível. Agora, o João Marcelo no banco, não é compreensível. A nossa dúvida era se o Zé Ivaldo iria para o jogo. Mas aí, a gente teve que deparar o Neres, de titular o Zé Ivaldo no jogo, mas o João Marcelo, que é o melhor zagueiro ao lado do Zé Ivaldo, do Cruzeiro, no banco de reservas. No primeiro tempo, o Neres entregou três. Saídas de bola, muito que o Atlético não conseguiu recuperar, que inclusive poderia ser saído o gol do Atlético, mas perdeu em dois lances, o tempo da bola, onde Paulinho e Ruc só não fez o gol, por causa da incapacidade, naquele momento, de marcar e abrir o placar. Na escolha do Larcamão. Então, já não bastou somente ele colocar o Neres, lá no primeiro jogo, e o Felipe Machado e o Lucas Vidalba com o Marron, hoje também com o Neres, já poderia ter gerado prejuízo para o Cruzeiro naquele primeiro tempo. A gente voltou para o intervalo, eu falei, tira o Neres e põe o João Marcelo. A mesma mudança que ele teve para corrigir lá no primeiro partida, era para ele ter feito aqui, mas pagou para ver, porque estava de 0 a 0, então não estava no prejuízo. O Cruzeiro começa bem na partida, as ações, o rebote, aquilo que o Cruzeiro tinha perdido no meio de campo, começa, através do segundo tempo, tomar as ações, consegue o gol aos 6 minutos com ele, Matheus Vidal, um dos mais criticados, apareceu dentro da área, e mais uma assistência do nosso Camisa 10, o sexto, na temporada, onde o Dineno fez a movimentação, e fez com que o Matheus Vidal, tivesse o espaço para abrir o placar naquele momento, e o Cruzeiro melhor, China azul em peso, o Atlético totalmente desnorteado, tomou um knockdown, o Atlético não conseguisse encontrar em campo, aquilo que nós vimos, no Cruzeiro no primeiro tempo, o Atlético tomando 1 a 0, e o Cruzeiro gerando mais oportunidades, opa, o Cruzeiro está totalmente com as ações na partida na mão, aí me veio um larcamão, em vez de esperar o Atlético fazer as mudanças, para você montar a sua estratégia, a partir das mudanças do adversário, ele me faz a primeira mudança, naquele momento, aos 16 do segundo tempo, sai o Matheus Vidal, para a entrada do João Marcelo, tinha opções no banco melhores, para entrar no lugar do Matheus Vidal, do que um João Marcelo, não se faz isso, o Cruzeiro era melhor em campo, Sifuentes, Barreal, Robaix, alguma das opções que tínhamos no banco de reservas, no lugar do Matheus Vidal, pois o Atlético a partir dali, geraria mais espaço, precisamos então, de que? Velocidade, o Cruzeiro, a troca foi tão ruim, não foi só a questão do João Marcelo não, porque é no lugar de quem que ele entrou, em 3 minutos, o Cruzeiro tomou o gol de empate, pasmem, com agora 3 zagueiros de ofício dentro da área, tomando um gol de cabeça dentro da área, do lateral direito do Atlético, o Atlético empataria ali, o Atlético a partir dali, já fez 3 mudanças, e o Diogo ressaltou durante a jornada, o Atlético achou a mina, principalmente pelo lado esquerdo, de defesa do Cruzeiro, porque colocou o Gustavo Scarpe, e o Vargas lá do lado do Marlon, e o Cruzeiro não se achava dentro de campo, tanto que é que durante a jornada, eu falei aqui, o Zé Ivaldo, acabou de conversar com o Larcamão, para entender como que o Cruzeiro vai se portar dentro de campo, se ele tivesse feito as mudanças pós o Atlético, talvez não necessitaria daquilo ali, faltou estratégia para o jogador, faltou estratégia para o treinador, melhor dizendo, mais uma vez, não é a primeira vez a leitura de jogo errone do Larcamão, o Atlético crescer na partida, acha um pênalti, que na minha opinião de longe não foi, e eu já falei também, ainda que não tivesse o pênalti, o Atlético estava muito próximo, e provavelmente conseguiria o segundo gol em algum momento, porque o Larcamão mais uma vez, demorou para fazer as mudanças, sabe que horas que ele foi fazer as outras mudanças? A hora que o Cruzeiro tomou o segundo gol, então ele espera 0x0, em não voltar com o João Marcelo para deixar o Neres, sendo que o Neres já poderia ter gerado prejuízo, o Cruzeiro faz 1x0, não é hora dele mudar, ele muda, o Cruzeiro toma um empate desorganizado em de campo, vamos mudar? Não, espera o Atlético virar para fazer as mudanças, enfim, não deu tempo, o Atlético fez o segundo gol, e as mudanças do Cruzeiro, até gerou de certa forma um efeito, porque o Wesley Gasolina conseguiu achar o Dineno, infelizmente em impedimento para empatar a partida, e o Wesley Gasolina teve uma segunda oportunidade de alçar-se a bola na área, mas demorou mais uma vez, e aí no contra-ataque, aquilo que o Cruzeiro encontraria, dependendo da mudança dele, se ele fizesse naquele momento de 1x0, quem agora encontrava os espaços, era o Atlético dentro de campo, no contra-ataque e erro de passe do Cruzeiro, já tinha acontecido outras oportunidades, com o próprio Paulinho, enfim, o Gustavo Scarpa na cara do gol, não perdoou, driblou o goleiro e fechou a tampa do caixão, com justiça, futebol não tem justiça, mas com justiça, ainda mais se tratando de dois jogos, onde o Atlético foi três, três tempos melhores que o Cruzeiro, o Atlético foi bem campeão, muito por causa de quem? Do nosso treinador Larcamão, e aí é o seguinte, eu sou um dos defensores de continuidade de treinador, inclusive estava batendo essa tecla acerca do Larcamão, levantando e ressaltando as questões da leitura de jogo do Larcamão, que é péssima, e levantei vários pontos em relação a isso, diante dessa final, o prejuízo no qual ficamos, 70, 80% na conta do Larcamão, porque através das formações e escolhas deles, o Cruzeiro poderia inclusive até ter perdido o título lá, mas perdeu em 30 minutos aqui, por causa da troca dele, não tem tempo para respirar, o Larcamão provavelmente continuará na direção e à frente do Cruzeiro, não creio que a diretoria vai fazer essa troca agora, o que nós queremos então, porque não tem tempo de respirar, porque quinta-feira, segunda rodada da Copa Sul-Americana aqui, contra o fraquíssimo Aliança Petroleira da Colômbia, e domingo já tem 5 horas da tarde aqui de novo o Botafogo, o Larcamão precisa assumir os erros, mas não é só assumir não, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é minha, lógico que a responsabilidade é sua, até nem deu muito para ouvir a entrevista, mas nem quero ouvir, porque tudo que ele falou lá embaixo, na minha opinião, não vai se justificar diante do que ele fez, é o seguinte, eu quero ver na prática, Neres como zagueiro, titulado Cruzeiro não dá, e vamos começar a melhorar a leitura de jogo durante o contexto da partida, porque o Cruzeiro agora tem Copa Sul-Americana e Brasileiro, e vai ter que em vários momentos, em situações difíceis, contar com o treinador, que é ele que faz as mudanças, uma leitura de jogo de acordo com aquilo que deve ser mudado, está 1x0 os espaços acontecendo, tira o meio e coloca um ponta, não é tirar o meio e colocar um zagueiro, só que esses erros que já aconteceu durante a temporada, não houve acertos, mas a partir de agora eu quero ver na prática, o que o Larcamão vai fazer, porque na quinta-feira, já quero uma resposta, diante da escalação e da postura, e principalmente, durante a leitura dos jogos, vou ficar bastante atento acerca disso, a leitura dos jogos, diante da partida, em que o Cruzeiro a partir de amanhã, já vai encontrar na temporada, enfim, toda na conta do Larcamão não, mas a maior responsabilidade, na minha opinião, do treinador argentino, que se continuar assim, até gosta de continuidade, mas não vai dar para ficar defendendo não. Vamos lá, eu quero falar umas coisas aqui, que é o seguinte, é, deixa eu só cancelar um bagulho, que eu abri sem querer aqui, a minha, a minha preocupação, e eu quero saber, é o seguinte, vamos lá, o Cruzeiro, vai ficar sendo, um clube, de apostas, até quando, que nós vamos, apostar em treinador, para ver se dá certo, inexperiente, vamos apostar, em, contratações, que muitas vezes, a gente não sabe, se vai dar certo, sempre apostas, né, e, quando é que nós vamos voltar, a fazer, as coisas, de formas, mais concretas, ó, tá aqui um treinador, vencedor, porque o Cruzeiro, tá só apostando em treinador, de todos esses aí, o que deu certo, foi o Pessolano, que também era uma aposta, que também era uma aposta, logo depois do Pessolano, veio o Pepa, aposta, Zé Ricardo, aposta, Larcamon, aposta, de todos esses aí, o mais fraquinho, é o Larcamon, em questão de experiência, em questão de, culhão, em questão de cobranças, aí outra coisa, que eu quero saber aqui, é o seguinte, todo treinador, que vier pro Cruzeiro, vai sempre escalar, os mesmos, cara, entra treinador, sai treinador, é Neres, entra treinador, sai treinador, é Vital, cara, a torcida não aguenta isso mais, velho, aí vira e mexe, esses caras somem, e daqui a pouco, eles estão aparecendo de novo, no lugar do Vital, às vezes você pode testar um Vitinho, ou não pode, ah, não quer colocar o João Marcelo, cadê o Pedrão, cadê o Bruno Alves, como é que chama o outro lá também? O Pedrão, o Bruno Alves, tem o Dorival também, Cadê, Cadê essa galera, velho, todo treinador escala os mesmos caras, aí você vai falar comigo assim, ah Diogo, mas o Vital teve um momento, de cinco minutos, mas é isso gente, é um lampe, hoje ele fez o gol, o gol importantíssimo do título, mas na média, é um jogador fraquíssimo para o Cruzeiro, velho, olha os números do cara no Cruzeiro, desde que chegou, olha os números do cara na carreira, mesma coisa do Neres, papagaio, sabe cara, isso não é a solução para o Cruzeiro não, gente, eu estou falando aqui de coração, ou vocês estão achando que vai chegar num campeonato brasileiro, ou um papagaio vai ser o cara, o destaque, é o Matheus Vital, ah não, vai ser o Neres, vai começar a jogar bola, pô mano, esses caras, às vezes, o Patrick, é um jogador, extremamente limitado, que está vivendo um bom momento, mas o Cruzeiro precisa de mais, o Cruzeiro precisa de mais, eu já fico pensando aqui, agora mais uma vez, e lembra que a gente falou isso, se o Cruzeiro ganhar um campeonato brasileiro, a, 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 o Cruzeiro ganha um campeonato mineiro, a moral vai lá em cima, vai tudo, agora se perde, muda completamente o disco, e é isso que aconteceu agora, ainda mais na forma como foi, o torcedor não tem mais paciência com o Larcamão, velho, ele já nos tirou de uma Copa do Brasil, e acabou de entregar, entregar para o Atlético, diante de 60 mil torcedores, o título do campeonato mineiro, velho, o Cruzeiro estava bem no segundo tempo, o Cruzeiro fez o gol, era melhor na partida, ele matou o time do Cruzeiro, é simplesmente isso, não estou colocando aqui, simplesmente a responsabilidade no treinador, os jogadores tem a sua parcela de culpa, o Neres querendo fazer graça dentro de campo, inventando, querendo sair driblando, errando passos de saída de bola, estou cada um com a sua parcela de culpa, mas hoje o Larcamão, a palavra, ele cagou o time do Cruzeiro, velho, cagou o time do Cruzeiro, você tinha três homens no meio campo, aí você tira um e bota um zagueiro, o Vital que estava correndo um pouco mais aberto ali pela direita, ele saiu, não ficou ninguém no lugar dele, deu o meio campo ao Atlético, deu o meio campo ao Atlético, você tinha ali três jogadores, Vital, Matheus Pereira e Arthur Gomes, você tirou um, que é o que ficava pela direita, quem é que foi para lá? Ninguém, não foi para lá ninguém, tanto que o Patrick ainda falou aqui, que ele viu, que teve uma falta, uma pausa, não foi o que lá, o Zé Evaldo veio aqui perguntar para o Larcamão, tipo assim, e aí irmão, como é que é, eu tenho que fazer o que aqui, quem é que vai marcar quem? O Cruzeiro ficou perdido, velho, o Cruzeiro ficou perdido, então saísse o Vital, colocasse um Sifuentes, se quisesse ser um pouco mais agressivo, um Robert, qualquer coisa, mas não um zagueiro, velho, é muito medo para um técnico, treinador do Cruzeiro, cara, e eu não estou falando só desse jogo não, já falei aqui de outros jogos, de Souza, de botar volante contra o Souza, querendo buscar empate, então, estamos aí, com um treinador, com muito questionamento, e muito medo do torcedor, do trabalho do técnico, tanto é que foi chamado de burro aqui pelo estádio inteiro, isso é uma clara falta de paciência do treinador, e agora já temos uma decisão, quinta-feira, mais uma sequência de Sul-Americana, e daqui a pouco está começando o Campeonato Brasileiro, com um elenco extremamente limitado, e com um treinador inexperiente, que já vai somando derrotas aí, ridículas, no comando do Cruzeiro. Insistindo em erros, que a torcida, que como eu disse, eu vou repetir, nós não somos capacitados para ser treinador, nós não fazemos curso, nós não dirigimos nenhuma equipe, não estamos no dia a dia dos atletas, e tem mudança, que você fala assim, como que ele fez isso, não tem lógica. E eu não sou, ficar passando a mão na cabeça, o Cruzeirense que ouviu o que eu vou falar aqui, e vai ficar puto, pode ficar puto, não tem problema nenhum, mas no segundo tempo, o Atlético mereceu o título, o Atlético mereceu, o Atlético botou o time para frente, o Milito não foi cagão que nem o Lacamon não, o Atlético botou o time para frente, o Lacamon fez 1x0, falou, ó filho, é isso que eu precisava, acabou, vou fechar todo mundo aqui atrás, não vai subir ninguém para o ataque, foi o que o Lacamon fez, o Milito falou, eu quero o título do Lacamon, eu quero segurar o resultado, melhor para o Milito, que botou o time para cima, e quis buscar enquanto o Lacamon, foi um medroso, essa que é a verdade. Diogo, com os acréscimos, tanto do primeiro quanto do segundo tempo, tivemos o que? Mais de 100 minutos, 100 minutos, vamos arredondar, 100 minutos de jogo, o Cruzeiro foi melhor ele em 15 minutos, que fosse 15 minutos do segundo tempo, porque no primeiro tempo o Atlético foi melhor, gerou as melhores condições, inclusive no erro daquele que ele bancou, que é o Neres, aí no segundo tempo o Cruzeiro melhora, faz o gol, está em cima, o Atlético desnorteado, não, faz a mudança primeiro, e trouxe o Atlético todo para dentro do campo, então assim cara, a leitura de jogo, que temos já batido na tega do Lacamon, horrível, e hoje ficou mais evidente, a primeira partida não serviu de exemplo de nada, de nada, poxa, eu troquei no segundo tempo, o time melhorou, aí no segundo jogo, traz o Neres como titular, com o João Marcelo na zaga, o João Marcelo no banco de reserva. Ó, e eu esperei o título acabar, quer concluir, Patrick? é isso mesmo. E eu esperei a resolução do título, para eu poder falar uma coisa aqui, né, e eu ainda falei assim, eu não vou pesar, eu não vou falar nada, ô gente, não estou colocando a responsabilidade dele, nem falando que é nada disso não, tá, mas vamos dar uma chance para o Anderson? Vamos ver como é que o Anderson é como goleiro? Por que não? Mas se o Neres, com essa moral toda, o Anderson não pode ter uma chance? Não estou aqui falando, no primeiro jogo, o Cabral falhou, o gol do Zagui, como é que chama o Zagui lá? Bruno Fuxo. Foi falha, foi falha do Romero, foi falha do Marlon, e foi falha do Rafael Cabral, vamos testar um negocinho diferente do gol também, quem sabe a gente não tem uma grata surpresa, beleza? Né? Mas vamos lá, velho, vamos lá, agora já muda o clima todo aí, para o restante do, para o restante da temporada, né, para o Cruzeiro, já tem o Alianza, Alianza, Alianza Lima, o que é Alianza? Alianza Petroleira da Colômbia, né, e que clima, que vai estar aqui na quinta-feira, poderia ser um clima totalmente diferente, a insistência com o Neres também, cara, a gente não consegue explicar, na quinta-feira a gente falou, gente, o Neres de titular, beleza, numa partida como aquela, como do, ele poupou o João Marcelo, foi a nossa ideia, aí quem é o capitão? O Neres, com moral mesmo, porque em outras partidas, o Neres é o capitão também, eu nem vejo o Neres com perfil de capitão, mas enfim, está com muita moral, o Neres era questionável ano passado, porque que hoje, com o João Marcelo, que demonstrou em algumas oportunidades, como titular, em algumas, já demonstrou que ao titular, e ao melhor zagueiro do Cruzeiro, ao lado do Zé Ivaldo, continua ainda sendo preterido, para que o Neres joga, hoje, poderia ter custado caro de novo, com a escolha do Neres, mesmo assim, não há mudança, Larcamon, leitura de jogo, você precisa melhorar demais, demais, e você já tem daqui, quatro dias, para mostrar isso dentro de campo, porque eu quero ver, você vai com o três zagueiros de novo, o que você vai fazer, já nessa escalação, porque agora, meu querido, a paciência, da forma como foi, dois jogos na final, você fazer leituras de jogos horríveis, não, mas sabe o que é pior, Patrícia, você sabe o que é pior, aí você pega, por exemplo, não é a questão do Neres ser titular, não só, a questão é que, se o Lucas Silva não estiver em campo, e o Romero, ele ainda é o capitão do time, é, exatamente, o cara é o capitão do time ainda, entendeu, há pouco tempo atrás, era quem, era o Rafael Cabral, eu fico tentando entender, que moral que é essa, que alguns jogadores, construíram no Cruzeiro, sem ganhar porra nenhuma, aí você tem jogadores, com qualidade técnica, com uma identificação maior, que não é capitão, o Ilha, o Marlon, tem que ser o Neres, porque na quinta-feira, tirou bastante, o Lucas Silva não estava, o Lucas Romero não estava, mas tinha o Ilha, mas o Neres, cara, e tinha outros jogadores, que poderia dar, inclusive, até o Machado, Diogo, porque o Machado está mais tempo aqui, que foi titular lá, falando do jogo de quinta, até o Machado, a insistência com o Neres, primeiro, em partidas em que ele vai mal, o João Marcelo vai bem, o João Marcelo é preterido, no início da temporada, o Neres, quando entra, além de ser o zagueiro titular, com algum desses no banco, seja o Zé Ivaldo ou o João Marcelo, é capitão da equipe, o que é que passa na nossa mente? Ele vai continuar sendo usado, no segundo jogo da final, ele continua sendo escalado? É, mas vamos lá, mano, eu sinto, saudade, às vezes, no Cruzeiro, é justamente dessa ousadia, né, velho, essa ousadia, é um time que faz um a zero, e busca o segundo, e tal, o Larcamon, ele já deu provas, em alguns jogos, decisivos, que na hora que o bicho pega, ele peida, velho, América Mineira, e eu falo aqui, e eu falo aqui, é rasgado mesmo, velho, na hora que o bicho pega, muitas vezes, o Larcamon peida, e o que é peidar? É ser covarde, o que é ser covarde? Eu estou falando que a pessoa do Larcamon, é uma atitude covarde como treinador, essa alteração de hoje, foi uma atitude covarde, velho, foi uma atitude, gente, tinha 15 minutos de jogo, a gente tinha mais meia hora, meia hora de jogo, fora os lacrédios, com os lacrédios, dariam 38 minutos, com 3 volantes, e 3 zagueiros, e ninguém no meu campo do Cruzeiro, tipo assim, falou, vem agora atlete, vem que eu vou me virar aqui, e vou segurar o resultado, e aquele negócio, o medo de perder, tira a vontade de ganhar, o Cruzeiro se recuou o todo, que já não tinha feito um bom primeiro tempo, voltou bem no segundo tempo, e quando o Cruzeiro estava bem, ele vai lá e mata o time do Cruzeiro, e não é só isso, às vezes o Larcamon faz algumas coisas, que a gente fica tentando entender, tem jogo que o Cruzeiro termina com 3 zagueiros, 3 volantes, e 2 laterais esquerdo, mas enfim, precisa se justificar, agora, eu, na coletiva, ali presente, olhando tete a tete, eu sinto que o Larcamon, ele não faz noção, do que está acontecendo aqui não, olhando no olho dele, você fala para uma eliminação de Copa do Brasil, aí perdeu um título da forma que foi, não o Larcamon, isso não é normal, não é normal, então, tipo assim, eu sinto, o Patrick, que ele não sente, tipo assim, o tamanho do que está acontecendo aqui não, o tamanho das coisas que estão acontecendo, uma derrota, perdeu um título, não, irmão, um clássico, que representava muita coisa, enfim, e agora, só sobrou o Cruzeiro Sul-Americano, campeonato brasileiro, campeonato brasileiro, vamos ser sinceros, a gente sabe que o Cruzeiro não vai longe, vai buscar ali, uma Sul-Americana, e se acontecer um milagre de Deus, quem sabe uma pré-Libertadores, é a minha opinião, está visto com o que a gente tem de elenco aí, e tem a Sul-Americana pela frente, ou seja, nós estamos no final de abril, já dá uma broxada aí, no que o Cruzeiro tem para disputar pela frente, Patrick. E ele, tanto não tem noção, que no segundo jogo de hoje, depois daquele primeiro jogo, ele fez praticamente, até pior, até pior do que foi no primeiro jogo, porque no primeiro jogo, ele entrou, talvez imaginou, mas com o sertão do segundo tempo, hoje não, hoje o Cruzeiro ganhando, ele piorou, a equipe fez o inverso, enfim, outra coisa, antes, a insistência com alguns jogadores, era para mudar o contexto da partida, sempre, com o Japa no banco, era o Ian Lucas, o Cruzeiro aqui, contra o América, tomando gol, com o Japa no banco, ele coloca o Ian Lucas, o Ian Lucas vai mudar o que, o Cruzeiro ofensivamente? Enquanto o Ian Lucas não foi, até então, negociado, ele continuou sendo usado aqui, talvez, para que a gente não tenha insistência, com alguns jogadores, precisa ser negociado, porque senão, a gente vai continuar em campo, caso dele, é o Neres, que a gente tem visto, que tem bastante moral contra o treinador. deixa eu só ver uma coisa aqui, galera, para a gente poder, deixa eu ver se vai dar bom aqui, ou se deu ruim aqui o negócio, espera aí, para a gente poder, ué, o que que não está indo? Olha que bagulho, está dando um erro aqui, deixa eu só abrir de novo aqui, tem 3.500 pessoas, que ainda estão ligadas com a gente, na Cruzeiro Esportes, quem não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, o Plinio falou que o Marlon, olhando, e o Lucas Silva, bração aberto, infantil, dentro da área, ninguém fala, cara, Cruzeiro não, meio a dúzia de jogadores não, só tem apostas, é isso que eu estava falando aqui agora, que o Cruzeiro está investindo muito em apostas. O Gão Ferreira Lopes, mandou o 5.000, o Neres era questionado ano passado, e ano passado, não tinha larcamão, então, será que o problema é só o técnico? É uma pergunta também, boa se fazer, tem jogadores aí com insistências, mesmo o ano passado, em um elenco limitado, e hoje com o Cruzeiro com mais opções, e continua sendo ali, usado, e muitas vezes, como capitão da equipe, o Pedro Felipe, mandou doisão, de que a diretoria escala certos jogadores, falando um pouco sobre essa questão também, da autonomia, né, Luiz Roberto mandou mais cincão, essa fala do Diogo reverbera perfeitamente, com o que mais doeu em mim nessa live, a fala daquela criança sem perspectiva nenhuma para o time do eu aqui, né, que falou, as quartas finais na Sul-Americana, uma Sul-Americana durante o Brasileiro, ou brigar para não cair, enfim, é o reflexo daquilo que encontramos aqui hoje, infelizmente, para a decepção, falando Mineirão, de 61.582 pessoas. Tô tentando abrir aqui o negócio do banco aqui, mas tá uma merda, velho, para a gente poder fazer o, para a gente poder fazer o sorteio, quer ver, peraí, deixa eu ver se agora vai, na hora de abrir o negócio do, agora foi, tamo aí, Patricão, vamos, galera, todo mundo que mandou o Pix aí, no valor de três reais, nós vamos fazer o sorteio, e agora, lembrando que tem que ter telefone, com DDD, Patrick vai passando ali, Patrick vai passando por todo mundo que mandou o Pix, quem mandou no começo, quem mandou no meio, quem mandou no final, na hora que a gente falar, um pare, o Patrick vai abrir um Pix aleatório, se tiver tudo certinho, leva a camisa oficial do Cruzeiro, Patricão, quem leva, meu filho? Vamos ver aqui, DDD, eita glória, DDD 16, Diogão, DDD 16, até então, o Pix certinho de três, quanto Eduardo Henrique Gonçalves Costas, DDD 16, os quatro últimos números dele, 88, 80, Eduardo Henrique Gonçalves Costa, creio que está tudo certinho aí, meu querido, deixa eu ver, Patrick, foi de primeira dessa vez, foi, coloca na outra câmera aqui, faz em favor, só para a galera conferir aqui, Patrick, aí você vai falando aí, está aí no jeito, vamos ver aqui, o Diogo vai mostrar aqui, está dando uma agarradinha, mas enfim, o nome, levanta mais um pouco, Diogão, levanta mais um pouco, para ver o número, aproxima só mais um pouquinho, é isso aí, meu querido, estamos juntos, Eduardo então, Henrique, não é isso? Eduardo Henrique Costa, ganhou a camisa então, do sorteio de hoje. Olha galera, a gente fez o nosso melhor, aqui na Cruzeiro Esportes, é óbvio, nesse exato momento, seis horas e meia, direto, ao vivo, aqui com todas as emoções, desse jogo de hoje, nós vamos ficando por aqui, amanhã tem resenha celeste, às 19h30, na Cruzeiro Esportes, comigo com o Patrick, e com o Leandro Guerreiro, a repercussão aí, desse vice-campeonato, e também já projetando o jogo de quinta-feira, pela Copa Sul-Americana, Patrick Lopes. decepção né cara, diante da festa linda, que a torcida fez aqui, fez a sua parte, quem não fez, principalmente, foi o Larcamon, e também, um pouco, dos jogadores, mas enfim, quinta-feira, já temos aí, uma nova partida, infelizmente, depois de um vice-campeonato, que estava nas nossas mãos, e a gente perdeu em 30 minutos, dentro da nossa casa, de jogão. É isso meu povo, a Cruzeiro Esportes, vai ficando por aqui, agradecendo aí, o carinho da sua audiência, daqui a pouco, amanhã nós estamos, de volta ao vivo, na Cruzeiro Esportes, tá? Obrigado aí, todo mundo que deixou o like, todo mundo que se inscreveu no canal, todo mundo que ativou as notificações, se porventura, a gente esqueceu de ler uma mensagem, ou outra, a gente pede desculpa, e peço compreensão de vocês também, porque vocês viram, como é que foi aqui o clima né, correria danada, final, é muita coisa acontecendo, ao mesmo tempo. Solta a música aí Patricão, A CIDADE NO BRASIL